O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iniciou oficialmente os seus trabalhos no dia 3 de maio. Desde então, os deputados estaduais definiram, junto com as mais de 30 entidades que participam da iniciativa, um cronograma de ações para tratar de forma ampla e integrada os direitos de crianças e adolescentes a terem acesso à educação de forma segura. Agora, nós vamos te explicar rapidamente quais são essas ações, quem participa do comitê e como você pode participar das discussões junto com a Assembleia Legislativa. O objetivo dos encontros é abrir um canal de comunicação direta com a sociedade e trazer para o debate as famílias, os alunos, professores, os profissionais de segurança pública e as instituições de Estado. Florianópolis recebe hoje a última das audiências. Desde o dia 25 de abril, os encontros percorreram todas as regiões e contaram com a participação das comunidades escolares de todo o Estado. Ouvir e propor, de maneira transparente, para construir estratégias integradas envolvendo todas as instituições. Porque promover a segurança no acesso à educação dos catarinenses é uma preocupação de todos os deputados estaduais. É por isso que o comitê é a união de forças entre a LESC e mais de 30 instituições de Estado e da sociedade civil. Na linha de frente está a Assembleia Legislativa, por meio de sua mesa diretora, representada pelo presidente Mauro de Nadal e pela primeira secretária, a deputada Paulinha. Como não poderia deixar de ser, também compõem o comitê o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, a presidente da Comissão Permanente de Educação, deputada Luciane Carminati e o líder do governo aqui na LESC, deputado Edilson Massoco. O Ministério Público de Santa Catarina também integra os trabalhos desde que as discussões se iniciaram na LESC. As universidades são parte fundamental desses esforços na elaboração de pesquisas e estudos aprofundados nas áreas de segurança e pedagogia. A UDESC e a Universidade Federal de Santa Catarina também foram convidadas e estão participando do comitê. Esta mobilização pelo acesso à educação já vinha ocorrendo na Assembleia Legislativa em diferentes iniciativas apresentadas pelos deputados. Algumas já estão em andamento. Em março deste ano, a LESC já havia aprovado dois projetos que tratam sobre o assunto. Mesmo com as iniciativas em andamento, o presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, convocou uma reunião de líderes das bancadas e dos blocos partidários, já com a participação do Ministério Público. Neste encontro, os deputados formaram um grupo de trabalho que foi ganhando a adesão de outras entidades. E sob a liderança da LESC, o comitê se tornou uma união de esforços com apenas um objetivo, assegurar o acesso à educação para todos os catarinenses. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite a todos. Nos termos da legislação do Parlamento catarinense, damos início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, coordenador do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, instituído pelo ato da mesa número 647, de 3 de maio de 2023. O Consegue Escolar tem o intuito de debater sobre políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres e apresentar um plano amplo para o programa Escola Mais Segura. Para isso, assista agora no telão as audiências públicas do Consegue Escolar, já realizadas nas cinco macro-regiões de Santa Catarina. A primeira audiência pública do Consegue foi realizada no dia 25 de maio em Blumenau, cidade onde no início de abril ocorreu um atentado a esta creche e quatro crianças de quatro a sete anos de idade foram assassinadas. O debate foi no espaço Dom Concept Hall e reuniu deputados, autoridades da região, profissionais das áreas de educação, saúde e segurança, entre outros representantes da comunidade. Tivemos que nos adaptar e buscar caminhos. Que caminhos buscamos? Buscamos o caminho de colocar seguranças armadas nas nossas escolas, aqui o fizemos, nas nossas escolas e centros de educação infantil. Eu defendo psicólogo e assistente social já nas escolas, já está atrasado três anos, três anos, tem que ser para ontem. Defendo justiça restaurativa na escola, eu defendo projetos de cultura e arte na escola. No dia seguinte, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, levou a audiência pública para a Câmara Municipal de Joinville. O parlamentar é coordenador do CONSEG, Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, criado após o segundo atentado em escolas, registrado no período de dois anos em Santa Catarina. O CONSEG é composto por deputados estaduais e representantes de mais de 30 instituições de diversas áreas, como educação, saúde e segurança, incluindo o Poder Judiciário e o Ministério Público. O que aconteceu nos educandários pode acontecer em qualquer outro ambiente que tenha aglomeração de pessoas. Então, esta comissão está neste trabalho, é fruto de todos esses estudos, nós resolvemos fazer a aproximação dos trabalhos desta comissão e do parlamento para a sociedade em Santa Catarina. No norte catarinense, representantes das forças de segurança falaram das ações imediatas nas escolas após o ataque em Blumenau. Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Cordoviária e todas as modalidades de policiamento que acabam vindo aí para o reforço nessa situação. Pesquisadores, sindicalistas da área da educação, professores e estudantes defenderam uma cultura de paz e a humanização das escolas. A gente precisa atacar a raiz do problema, é discutir mais sobre violência dentro das escolas, o preconceito, o bullying, o racismo, a LGBTfobia, o machismo. Para que dessa maneira a gente consiga tratar o real problema. Vários deputados, representantes da região de Joinville e integrantes do Consegue participaram. Nós tivemos um aumento de 2021 para 2022 de estúpidos 980% de casos de violência nas escolas da rede estadual de ensino. Por que que eles não fazem isso na delegacia de polícia? Por que que esse tipo de perfil de pessoa não faz isso num banco? Porque lá tem alguém armado. Porque eles são covardes. Então, alguém armado na escola é importante. Na semana seguinte, a Assembleia Legislativa esteve em Lages para mais uma audiência pública do Consegue realizada no auditório da Associação Empresarial do Município. O debate foi marcado pela presença de um professor norte-americano da Universidade de Boston, que relatou a experiência no estado de Massachusetts para o combate à violência nas escolas. Parte do desafio é mudar a cultura escolar. É preciso haver treinamento a respeito dos protocolos que têm que ser implementados. A quarta audiência foi no Centro de Eventos de Chapecó, que ficou lotado. Professores, pais e alunos apresentaram sugestões. No momento em que o professor identifica que tem uma situação de perigo, se ele puder estar identificando e acionando esse botão de pânico, nós vamos ter o quê? A pronta resposta da polícia para agir ali. E parece que realmente não há outro caminho senão obrigarmos a todas as escolas, inclusive as particulares, a terem equipes multidisciplinares, com psicólogos e assistentes sociais, capazes de mediar conflitos. Na última quinta-feira, o debate foi no auditório da Unesc, em Criciúma, com a participação da Comunidade do Sul do Estado. O foco do debate foi o atendimento psicológico nas escolas. A diretora do colégio, mantido pela Unesc, falou sobre o programa Acolher, desenvolvido na instituição em parceria com o curso de psicologia. Reforçando a escuta sensível de suas histórias, com a minimização dos impactos de sofrimento em saúde mental, contribuindo, assim, para o fortalecimento da identidade cultural e pessoal de nossos estudantes e famílias. A lei está aí, mas a psicologia ainda não está onde ela deve estar, que é nas escolas, como papel fundamental. E hoje, esta audiência pública de Florianópolis encerra o ciclo de seis debates realizados nas macro-regiões de Santa Catarina. Todas as sugestões apresentadas por representantes da comunidade catarinense estão sendo registradas e farão parte das discussões para a elaboração do projeto de lei a ser construído em conjunto pelos 40 deputados estaduais. Nós estamos tentando nos aproximarmos cada vez mais da sociedade. Este é um lema que adotamos nesta legislatura. Neste momento, convidamos para tomar assento junto à mesa de autoridades o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Mário Mota. Convidamos também para compor o presente dispositivo o excelentíssimo senhor coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, desembargador Álvaro Luiz Pereira de Andrade. Neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Convidamos também o senhor conselheiro Gerson dos Santos Sica, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Erneu de Nadal. Convidamos a senhora integradora regional de educação, Kenia Scarduelli, neste ato, representando o secretário de Estado de Educação, Alexandre Simadon. Convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Marcelo Brito de Araújo, neste ato, representando o procurador-geral de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. Para compor também o presente dispositivo, convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Segurança e Ordem Pública do município de Florianópolis, Coronel Araújo Gomes, Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito Topazio Neto. Convidamos vossas excelências a tomarem assento à mesa de autoridades. Neste momento, registramos a presença das autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Senhora Deputada Estadual, no período de 1994 a 2002, Senadora, no período de 2003 a 2010, e Ministra do Ministério da Pesca, das Relações Institucionais e dos Direitos Humanos, no período de 2011 a 2015, Ideli Salvate. Senhor Comandante do Primeiro Comando Regional de Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel PM Julival Queiroz de Santana. Senhora Comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Major PM Clarissa Dias Soares. Senhor Tenente BM Welder Alves da Costa, neste ato, representando o Comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Davi Pereira de Souza. Registramos também a presença do Senhor Tenente BM Franco Bressan, neste ato, representando o 1º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Senhora Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, professora Joana Célia dos Passos, neste ato, representando o magnífico reitor, Irineu Manuel de Souza. Senhora Vereadora do Município de Florianópolis e Presidente da Comissão de Segurança Pública, Mariane Matos. Senhora Secretária de Educação do Município de Florianópolis, Fabrícia Luiz Souza. Senhor Secretário da Educação do Município de Águas Mornas, neste ato, representando a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, Undime Mário Fernandes. Senhora Diretora de Atenção Primária em Saúde, DAPS, Enfermeira Maria Blatt Ortiga, neste ato, representando a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Senhor Representante da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Felipe Eugênio. Senhor Procurador Jurídico, Alessandro Abreu, neste ato, representando a Presidente da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Milena Anderson Lopes. Senhora Presidente Regional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBIS, Alawara Beatriz. Senhor Presidente da Associação Frente Ampla Catarinense, Nelson Cruz Rondã. Senhora Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Estadual de Educação, Carolina Câmara. Senhor Assessor da Diretoria do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, Cláudio Lang Moreira. Senhor Superintendente de Mobilidade da Secretaria de Obras, Valci Brasil, neste ato, representando a Secretaria de Infraestrutura do município de Florianópolis. Registramos também a senhora Coordenadora-Geral do Sindicato Nacional de Educação Básica Federal, Elenira Oliveira Vilela. Senhor Coordenador Nacional do Instituto Transformance, ECOE Brasil, Dan Baront. Senhor Assessor Parlamentar, Toniel Boaventura, neste ato, representando o gabinete do deputado estadual, Marcos da Rosa. Senhor Assessor, Rafael Steinbach, neste ato, representando a 15ª Promotoria da Educação. da Infância e da Adolescência do Ministério Público de Santa Catarina. Senhor Diretor da Associação Catarinense de Imprensa, jornalista Nicolas Stefanovich. Senhora Gerente de Pesquisa e Extensão, Regina Panseri. Neste ato, representando o Secretário de Defesa Civil, Coronel Armando Schroeder Reis. Senhora Diretora da União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas, UFIS, Nicole Pereira. Senhora Diretora dos Aposentados e Pensionistas do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina. Marileia Gomes. Registramos também a presença da senhora assessora de direção da Escola de Educação Básica, professora Laura Lima, Andréia Gotardo. Senhor representante do Instituto Humaniza, Adriano Duarte. Senhor presidente do Instituto Cidade e Território e membro da coordenação colegiada do Fórum da Cidade de Florianópolis, Lino Fernando Bragança Pérez. Senhor secretário de Assuntos Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Santa Catarina, o Sinti-SC, Luiz Carlos Vieira. Senhor representante do Conselho Deliberativo das Escolas, Júlio da Costa Neves e Getúlio Vargas, Hermano Gustavo Medrano. Senhor representante da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, Ernei José Stelling. Registramos também a presença do senhor assessor parlamentar Eduardo Locke, neste ato representando o gabinete do vereador do município de Florianópolis, vereador Bericó. Registramos também a presença do senhor presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, João Jofili Coutinho. Comunicamos aos interessados em fazer uso da palavra que deverão fazer sua inscrição junto à equipe de cerimonial. Solicitamos que, para o bom andamento desta audiência, apenas um representante de cada segmento da sociedade faça sua inscrição. Lembrando que o uso da palavra será limitado a 15 inscrições de 3 minutos para cada representante. convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado estadual Mauro de Nadal, para a abertura oficial e a condução dos trabalhos. Uma boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, agradecer a todos pela presença neste importante encontro, nesta importante audiência pública, onde o tema afeta a cada um dos catarinenses, por que não dizer a cada um dos brasileiros. Eu quero, de uma forma toda especial também, fazer os cumprimentos ao colega deputado Mário Mota, que está conosco na mesa de honra, justificar que deve atrasar um pouquinho a deputada Luciane Carminati, deputada Paulinha e deputado Gessé Lopes, porque, neste momento, também no mesmo horário, estão acontecendo um encontro de líderes aqui na Assembleia Legislativa, cujo tema é universidade gratuita. Então, nós estamos nesta discussão também, concluindo esta discussão, eles se farão presentes na nossa audiência pública. Cumprimentar, excelentíssimo senhor coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, desembargador Álvaro Luiz Pereira de Andrade, neste ato representando nosso presidente do Tribunal de Justiça Santa Catarina, desembargador João Henrique Blase. Cumprimentar Gércio dos Santos Sica, conselheiro, neste ato representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Erneus de Nadal. Cumprimentar a senhora integradora regional de educação, Kenia Scarduelli, neste ato representando o secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, Marcelo Brito de Araújo, neste ato representando o procurador-geral de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Fábio de Sousa Trajano, excelentíssimo senhor secretário de Segurança e Ordem Pública do município de Florianópolis, coronel Araújo Gomes, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Topázio Neto. Fazer também os agradecimentos, no início desta reunião, a todas as nossas entidades que estão conosco trabalhando nesta construção deste projeto. São 30 entidades representativas, diversos órgãos de governo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, sociedade civil organizada, sindicatos, porque este projeto tem que ser um projeto construído pela mão dos catarinenses. Por isso que nós, deputados e deputadas, no momento em que nós criamos o Consegue, nós pensamos muito nesta aproximação do Parlamento para ouvir aquilo que a sociedade pensa em matéria de segurança nos nossos educandários. Para contextualizar, essas audiências públicas, elas são fruto de um entendimento que foi elaborado pelo Consegue. Logo passado o acontecimento triste e lamentável para todos nós lá no município de Blumenau, vários foram os projetos que foram protocolados aqui na Assembleia Legislativa. Cada deputado com uma tese e, na melhor das intenções, tentando resolver definitivamente o problema nas escolas. E nós acompanhávamos também atentamente toda a movimentação feita pelos nossos prefeitos municipais, pelas câmaras de vereadores no Estado de Santa Catarina. E aí veio a grande preocupação. Nós teríamos inúmeros projetos e muitos deles não se encontrariam ao longo da caminhada. Por isso que nós resolvemos centralizar toda a matéria em um único projeto. Começamos numa reunião de líderes que foi extensiva aos 40 deputados, que foi criado o Consegue, que foi chamado à sociedade para participar, e agora esse mesmo Consegue vai ao encontro da sociedade. Nós precisamos ter um projeto mais abrangente, um projeto que contemple não somente a esfera pública do Estado de Santa Catarina, mas que seja extensivo também para os nossos municípios, ter como base esta legislação para aplicar lá nos seus educandários, nos segmentos em que cada município tem e que demanda acesso de pessoas. Nós também temos a obrigação deste projeto servir também como um grande modelo para a iniciativa privada poder adotar lá nos seus educandários também, e que nós temos inúmeros casos dessas iniciativas em Santa Catarina. Aliás, um grande exemplo. Então, por isso que nós temos que atentar para os mínimos detalhes na construção desta matéria. E as nossas discussões, os nossos trabalhos, o amadurecimento deste projeto, ele não termina nesta audiência pública. Esta é uma das etapas. Nós vamos ter, além desta audiência pública, três missões, duas internacionais, em países que enfrentaram faticamente atos desta natureza e que lá adotaram medidas que deram resultados positivos. Nós precisamos entender quais essas medidas foram as mais importantes para concretizar a segurança tão esperada por esses países. E teremos também uma missão que será feita no Brasil, no estado de São Paulo, também vivenciando na prática o que aquela região adotou como medida de segurança. O nosso objetivo é, no início do mês de agosto, nós apresentarmos este projeto aos catarinenses. Então, por isso, a participação de vocês todos neste momento, nesta audiência pública, é de muita valia para todos nós, parlamentares, e para o CONSEGUE. Novamente, muito obrigado pela presença de todos. Registo também com alegria a nossa sempre-senadora de Elisalvati, que acompanha conosco esta audiência, que também é professora, sabe como é que funciona todo esse aparato lá nos educandários do estado de Santa Catarina. Acredito que terá muito para contribuir também para este grupo, para este grande projeto. Para iniciarmos as nossas apresentações, eu convido primeiramente, para apresentação técnica, a fim de contextualizar a segurança nas escolas, o delegado titular da primeira Delegacia de Polícia da Capital, doutor Jefferson Guilhão de Paula, para que ele possa apresentar. Eu peço que todas as apresentações, bem como as falas dos escritos, aconteçam da tribuna, porque a audiência toda é gravada, e essas gravações servem de subsídios para a construção do projeto. E a dinâmica da construção da nossa audiência pública será duas falas do público e uma fala da mesa. Aí a gente vai intercalando para oportunizar uma grande participação de todos. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o deputado estadual Mauro de Nadal pela iniciativa, tanto pessoal quanto da Assembleia Legislativa, no trato deste assunto do Conceg Escolar, que realmente está nos afligindo muito. gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa e a todos os presentes e os que estiverem de forma virtual também. Eu estou aqui, neste ato, representando o delegado-geral da Polícia Civil e colocando a Polícia Civil à disposição, deputado, para toda e qualquer necessidade que se fizer presente, para que a gente possa combater esse mal que vem nos afligindo, que são esses atentados nas escolas. desde aquele atentado de Blumenau, a Polícia Civil vem se mobilizando no sentido de fazer policiamentos tanto velados quanto ostensivos no entorno das escolas. Eu, enquanto delegado titular da primeira delegacia da capital, mobilizei o meu pequeno efetivo, mas dentro do possível, mapeamos 29 escolas, tanto públicas como privadas, e creches também, e fizemos visitas nessas escolas, fizemos entrevista pessoal com os diretores das escolas, nos colocamos à disposição, deixamos nossos telefones, pegamos os telefones dos diretores para qualquer eventualidade de emergência, e fizemos esse policiamento ostensivo, que não é a nossa atribuição, porque a Polícia Judiciária, ela atua depois de cometidos os delitos. Mas a gente, vendo essa necessidade e esse problema que surgiu, de repente, de menores querendo invadir escolas, a Polícia Civil se mobilizou de todas as formas. Utilizamos nossos efetivos de núcleo de inteligência no Estado inteiro, e na capital também, para fornecer todas as informações necessárias às delegacias de polícia, porque a gente atua por circunscrição. A primeira delegacia de polícia tem a sua circunscrição, que é centro, e as outras delegacias, cada uma tem a sua área de atuação. A Polícia Civil quer se colocar à disposição da comissão para toda e qualquer necessidade. O delegado geral está sensibilizado com o problema, e no que a gente puder fazer, a gente vai estar à disposição. Eu gostaria de colocar uma posição pessoal, se o senhor me permitir. Muito se fala em policiais armados dentro de escolas. A posição é pessoal. Eu entendo que policial armado dentro de escola não é o melhor caminho. É o meu ponto de vista. E justifico. Porque, vamos admitir que ocorra um tiroteio de algum aluno que conseguiu entrar na escola, que esteja lá atirando em alunos, o policial, porventura, vai atirar no cidadão, o cidadão, vai colocar em risco outros alunos, eu penso que não é o caminho. Eu tenho comigo que o policiamento preventivo, ao entorno das escolas, ao entrar nas escolas, termos uma revista efetiva, isso é uma coisa a ser estudada, é claro, mas uma revista efetiva nos alunos, para que se previna a entrada de armas escondidas, é claro, nas escolas. Penso também que é necessário que a Secretaria de Educação, eu sei que é difícil essas coisas, mas disponibilizar orientadores educacionais para estarem dentro das escolas, ouvindo todo e qualquer burburinho nesse sentido de atentados. Outra posição pessoal minha, que eu acho que não é difícil de implementar, que eu acho que a comissão poderia até sugerir, é incrementar as reuniões das associações de pais e professores, porque este problema, ele não vem só dos aluninhos na escola, ele vem de casa. Os pais têm que estar atentos também ao que o seu filho está fazendo. Então, sugerir à Secretaria de Educação um aumento, um incremento das reuniões das associações de pais e professores, para que possam ficar atentos ao movimento dos seus filhos. Não é só usar as associações de pais e professores para fazer reformas dentro da escola, e sim cuidar um pouquinho e passar para os diretores a movimentação dos seus filhos, porque é de casa que vem essa problemática toda. Queria colocar a Polícia Civil à disposição, com todo o nosso núcleo de inteligência, com toda a dificuldade de pessoal que nós temos, mas o delegado-geral está bem sensibilizado com o assunto, e no que for necessário, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Para a apresentação técnica, a fim de contextualizar a segurança nas escolas, eu convido o capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, Leonardo Rincon Stangievich Bassin. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, cumprimentando e estendo os cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes e aos servidores dessa casa, por viabilizar essa iniciativa pioneira no Brasil, em que uma casa legislativa assume a complexa missão de buscar integrar a sociedade para discutir um tema tão sensível. Excelentíssima senhora integradora regional de educação Kenia Scarduelli, neste ato representando o secretário de Estado da Educação, Alexandre Simadon, cumprimentando, estendo meus cumprimentos a todos os diretores, professores, auxiliares de sala, orientadores de pátio, cozinheiros, zeladores, aqueles que devem, neste ato conjunto, ser lembrados por nós. Boa noite. A PM de Santa Catarina vem participando ativamente dessa grande iniciativa que é o Consegue Escolar, tratado como prioridade pelo comandante-geral da Corporação, o Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, o qual represento neste ato. Partindo do pressuposto de que os legítimos donos das escolas são os entes que a compõem, diretores, professores, orientadores de pátio, auxiliares, alunos, pais, pretendemos continuar cooperando com a segurança nos ambientes escolares. A PM atua nas escolas há muito tempo, como os senhores sabem. O PROERD, constituído sob um currículo que visa ensinar as crianças e adolescentes a fazerem escolhas seguras e combater as drogas e a violência, tem 25 anos em Santa Catarina. 1,6 milhão de alunos formados no Brasil é aplicado em todos os estados, no mundo, em 58 países. O currículo PROERD, caindo na real, foi projetado com base na teoria de aprendizagem socioemocional, Social Emotional Learning Theory. A teoria identifica as habilidades básicas e fundamentais e o processo de desenvolvimento do indivíduo, necessários à promoção da saúde, incluindo autoconhecimento e gerenciamento, tomada de decisão responsável, compreensão dos outros, alteridade, parece que é o que está faltando também, habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal, habilidade de lidar com desafios e responsabilidades, enfim, é uma ferramenta de ouro para combater a violência. O excelentíssimo senhor deputado estadual Lucas Neves, desta casa, foi aluno do PROERD na primeira turma em Lages, há 25 anos. Esse parlamentar é presidente hoje da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Além do PROERD, temos a rede de segurança escolar, executada há oito anos, presente em 176 municípios do território catarinense, baseada na filosofia de polícia comunitária, de proximidade, em que os policiais fazem rondas, palestras, eventos, consultorias, mantêm contato com os diretores, professores, em grupos de WhatsApp e atendem chamadas urgentes. Provavelmente, certamente, professores aqui, diretores, têm um grupo de WhatsApp aí com contato direto com policiais militares. Desde o ataque em Blumenau, mais de 32 mil visitas foram realizadas em escolas, mais de 53 mil membros de escolas foram sensibilizados a respeito daquele protocolo Fugir, Se Esconder e Lutar, e esse não é o único assunto relacionado às escolas, mas é um assunto importante. 557 consultorias realizadas, armas brancas foram apreendidas, enfim. Recentemente, em razão do ataque em Blumenau, o governo do Estado propôs um projeto de lei a fim de criar o programa Escola Mais Seguro, proposta essa aprovada por unanimidade para essa casa, de forma que, aos poucos, agentes do corpo de temporários inativos da segurança pública do Estado estão sendo chamados para trabalhar nas escolas. Quanto às críticas, entendo que devemos buscar entender o contexto que estamos. se esse projeto não vem agradando a alguns, se pouco mais de dois meses apenas da aprovação da comunidade escolar, dois meses da aprovação, a comunidade escolar e a sociedade agora desejam mudanças, que assim seja discutido. Mas é preciso entender que, naquele momento, a sociedade, em comoção consternada, exigia uma resposta de todos, e foi dada. A PM, nesse turbilhão de situações, e completamente ciente de que os seus policiais devem estar nas escolas para agregar e jamais invadir o campo pedagógico, vem trabalhando para integrar esses agentes no programa Escola Mais Segura aos policiais do Rio de Segurança Escolar e o Proético, que eu já tinha mencionado, que são programas que já estão há muito tempo nas escolas. Fizemos vídeos, reuniões, a gente vem trabalhando isso conforme as reuniões no comitê. Esses policiais passam por um procedimento de escolha, não são escolhidos de qualquer forma, são policiais de preferência que já trabalharam nas escolas em sua carreira ativa. Estamos trabalhando para que esse policial seja um agregador do ambiente escolar. Fale com os diretores, com os professores, cumprimente os alunos, brinque e possa notar alguma atitude, digamos assim, diferente de algum aluno. Pergunto, um policial que possa auxiliar a comunidade escolar no dia a dia, que possa evitar, eventualmente, até um ataque mais grave, pode ser uma ferramenta útil? Parece que sim. Sobre outros temas que envolvem a segurança escolar, entendemos que diversas ações devem ser tomadas a fim de melhorar a qualidade da educação e mitigar a violência. Professores precisam ser valorizados, salários melhorados, saúde física e emocional. Os professores, há décadas, estão esgotados. Contratação de psicólogos e assistentes sociais. Sim, nós somos favoráveis. Existe lei sobre isso, a Assembleia está discutindo, os comitês estão discutindo. Programas de mediação de conflitos e justiça restaurativa. Sim, nós somos favoráveis. Financiamento para a realização de atividades culturais, lúdicas, esportivas. Isso agrega, isso tira, eventualmente, um jovem que iria entrar no crime. Os programas PROERD, Rede Segurança Escolar, Polícia Civil nas Escolas, Bombeiro Mirim e vários outros projetos que vêm surgindo aí, muito bons. A autoridade do professor não pode ser perdida e vem sendo perdida já há um bom tempo. O tratamento do aluno com o professor deve ser respeitoso. Identificar alunos isolados é importante, alunos que estão quietos, no canto. Esse pode ser um potencial agressor. O uso do uniforme é essencial. Liberar o aluno mais cedo da escola pode ser um problema. O regimento escolar deve ser o de conhecimento dos pais. Ah, e falando nos pais, onde é que estão os pais? Os pais sumiram das escolas. A discussão apenas sobre o combate das fake news, ou notícias falsas, nos parece também superficial. Por quê? Eu queria só pedir para o apoio lançar a figura 1. A internet é composta de 96% do seu conteúdo de sites que nós nunca, jamais entramos. A internet é composta da Surface, que é a parte superficial dos sites que todos nós conhecemos. Google, Facebook, as redes sociais normais, os sites abertos. A parte intermediária da internet é chamada de Deep Web. São as páginas que você, por exemplo, acessa o seu banco, e aí você fornece uma senha e acessa. E, abaixo disso, ainda existe a Dark Web. Isso representa a Dark Web 4% da internet. É ali que esses cidadãos vão entrar e cometer todo tipo de eventuais crimes. Ou seja, podem barrar o que for. Podemos perseguir o que for na internet. Eles vão acessar de qualquer forma. Infelizmente, é só a pura realidade. Até uma história pessoal. Eu estou usando um aplicativo que se chama Mid Journey, que faz figuras e tal, para tentar melhorar essa parte de comunicação visual. E ali você mal entende a página. De tão difícil que é lidar com ela. E eu não sei mexer direito. Eu não sou da área de informática. Essas pessoas, esses adolescentes, e essas pessoas que cometem ataques, usam isso e vão continuar cada vez explorando mais. A tecnologia é praticamente enfreável, senhores. A inteligência artificial está aí. Está aí, já chegou. Bom, questão do bullying. O bullying ocorre há décadas, o nome hoje é outro, mas o bullying ocorreu com todos nós nas escolas. Vamos conseguir acabar totalmente com o bullying? Não vamos. Agora, vamos conseguir mitigá-lo com essas medidas? Essa é a ideia. Podemos tentar. Agora, uma coisa que eu vinha sempre comentando ali, nas reuniões. Me parece que é importante controlarmos as frustrações também. Nós temos que chegar para o jovem e dizer, você foi, você sofreu tal atitude? E, claro que isso, psicólogos e terapeutas vão apoiar nisso. É uma tarefa muito mais deles. Mas, levantarmos a cabeça do jovem, olha, você foi xingado, tal. Existem N atividades que podem ser feitas, N palavras que podem ser ditas, acolher o jovem. Agora, simplesmente fechar os olhos e dizer, pare o bullying agora em todas as escolas, 7 mil em Santa Catarina. Não vai, senhores. Vamos para a escola amanhã, que a gente vai ver o que acontece. Eu fui bulinado? Fui. Todos nós aqui fomos. Então, só para tentar passar um pouco ação humilde e perspectiva. A figura do agressor, por gentileza, a página 2 ali, em relação ao perfil do agressor. O perfil do agressor está um pouco pequeno ali, mas dá para perceber, minimamente ali. Ligado a comportamento agressivo, identifica-se com um discurso de ódio. Não consigo enxergar totalmente, mas tem um comportamento de perturbação mental e comportamental, comprometimento emocional nesse sentido, enfim. Isso já é meio que de conhecimento. Isso é com base em pesquisas empíricas. Existe um capitão da PM, o capitão Jorge, tem um trabalho sério a respeito disso. Obrigado, apoio. Já partindo quase aqui para o final. O aumento dos ataques, se puder passar já para o próximo, o aumento dos ataques no Brasil e nos Estados Unidos. É certo. Todos nós sabemos disso, estamos comentando isso. Está aí uma reportagem de uma mídia grande. No Brasil, houve pelo menos 30 ataques violentos a escolas nos últimos 21 anos, entre 2002 e 2023. Aí o número de pessoas mortas e tal. Essa reportagem também eu gostaria de dizer em relação ali a serem homens e mulheres as vítimas. Os números são praticamente parecidos. Mulheres são um pouco mais vítimas. Mas aí você vai ler todas as reportagens e se fala em misoginia. Quer dizer, se coloca um termo que não há comprovação nesse sentido. E aí você atrapalha as políticas públicas boas para as mulheres, falando num termo que não há relação alguma. Está ali, 15 meninas foram, em 2022 e 2023, foram atingidos, e 10 meninos. Ah, então as mulheres... Porque o ambiente é presente por mais mulheres. Certo. Vamos manter a ordem. Vamos manter a ordem. Perfeito. Quanto à estrutura... Ah, outra coisa, o efeito copcat. Gostaria de... Se pudesse o próximo slide, por gentileza. Aumento nos Estados Unidos e no Brasil. Isso são dados científicos. Aumento, claro, no Brasil e nos Estados Unidos desde 2002. Próximo, por favor. Aumento no Brasil e nos Estados Unidos. Próximo. Próximo, por favor. O efeito copcat. Senhoras e senhores, nós falamos muito pouco a respeito disso. Talvez esse seja um dos principais motivos. Quando um ataque acontece, logo na sequência, diversos outros ataques ou tentativas acontecem. Isso é fato, senhores. O efeito copcat está aí, a literatura descreve. Pode passar, por gentileza. E aí está aí. Caso de saudades, quatro dos seis. E aí, na sequência ali, todos os ataques que ocorreram. Muito, provavelmente, pelo efeito copcat. Ou seja, a forma de divulgar, se for errada, se for sem cuidado, em rede social ou em mídias tradicionais, pode ser muito pior do que outros motivos que a gente está aqui e que muitos a gente concorda e tal. Pode ser muito pior. Isso nos Estados Unidos e no Brasil. e em outros locais também. Finalizando, quanto à estrutura física, precisamos cuidar da limpeza, da iluminação, da pintura. Por que não lançarmos aqui uma campanha? Os pais pintem os muros das escolas? Uma coisa tão simples. Senhoras e senhores, a organização do espaço, a organização do espaço público importa para a violência também. Controle de acesso. É um problema gravíssimo hoje. O cidadão chega na escola, diz que vai entrar, foi o caso do Paraná, de Cambé, e entrou, porque ele era ex-aluno. Hoje, você vai entrar em qualquer prédio, qualquer estabelecimento, na assembleia, no tribunal, em qualquer local, em um batalhão, em uma delegacia, e você é barrado, pelo menos vão pedir o seu nome, vão perguntar com quem você quer falar. Nas escolas, o controle de acesso é deficitário. E nós estamos aqui para tentar colaborar com isso. Nós temos as consultorias preventivas e estamos detectando isso. São fatos existentes há anos nas escolas no Brasil, há décadas. Por fim, é importante lembrar que, mesmo que com todas essas atitudes, ainda assim, infelizmente, é possível que falhemos todos. Evitar ataques. por pessoas com transtornos mentais ou comportamentais, é muito difícil. O ideal é prevenir, a tempo, a ação do agressor. E isso é feito com investigação policial. E o trabalho da Polícia Civil na investigação é fundamental. Contudo, uma vez que nem sempre a investigação conseguirá evitar um ataque, convém a cada um, a cada ser humano e a cada profissional da comunidade escolar adotar uma postura proativa, de atenção, de novos modos, de tomada rápida de decisões, de medidas preventivas. E a PM continuará cooperando para proteger as escolas no que for de seu alcance. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. O registro já está conosco na mesa a deputada Paulinha, primeira secretária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Registro também a presença do Edson Silva, secretário de Planejamento do município de Criciúma. Passa a palavra para o deputado Mário Mota. Senhoras e senhores, ao cumprimentar o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, e eu peço que todas as autoridades presentes na mesa e no nosso auditório sejam igualmente alvo do meu cumprimento. A minha presença é muito breve e objetiva enaltecer a divisão que vem sendo feita a partir da iniciativa da Assembleia Legislativa tanto da responsabilidade como da busca de soluções com a sociedade de Santa Catarina. Sabemos nós que cada instituição, dentro da sua forma de agir, tem buscado, por sua experiência e por suas ações, contribuir para que este projeto, que vem sendo construído a muitas mãos e muitos cérebros, certamente por pessoas que vivenciam muito de perto a situação da violência nas escolas, aceitem uma das primeiras manifestações que fiz quando iniciaram-se as discussões para a elaboração de um projeto que hoje se estabelece a partir do Consegue aqui como Escola Segura. Também me preocupei muito quando a primeira iniciativa foi a ideia de se colocar policiais armados em frente às escolas. Entendo perfeitamente bem o que disse o representante da Polícia Militar, de que talvez naquele momento tenha sido importante porque a sociedade teve pelo menos uma sensação aparente, visual, de segurança. Mas sabemos nós que, como também bem disse o representante da Polícia Militar, ações que foram tomadas de início precisam ser avaliadas, ou melhor, reavaliadas, para que possamos encaminhar efetivamente as ações para entendimento da sociedade, para que a sociedade não só participe com suas sugestões, mas abrace essas ações. A partir, por exemplo, de uma pergunta que foi feita, imediatamente a resposta de um pai aqui presente, e são muitos os pais aqui presentes, e talvez o que ele tenha dito não fosse direcionado aos pais aqui presentes, e eu tenho certeza absoluta que todos os pais conscientes aqui presentes sabem a quem ele se dirigia. E, de certa forma, eu entendo que a violência está explodindo no seio escolar, mas não tem origem prioritariamente lá. Acaba se tornando como um alvo fácil, como talvez fosse as faculdades cuja discussão acontece num outro ponto da Assembleia, um supermercado, um campo de futebol, onde a aglomeração favoreceria a atuação de pessoas ou com problemas mentais ou problemas psicológicos, cuja criação, sabemos nós, tem as mais variadas origens, inclusive a partir da família ou da falta dela. Entendemos que essas discussões precisam de apoio dos especialistas, a presença na escola de iniciativas como a que levei à tribuna da casa a semana retrasada com uma carta de um orientador escolar de uma escola aqui da Grande Florianópolis, que por sua iniciativa montou uma roda de conversas a cada semana com grupos diferentes de alunos durante 20 minutos ao fim de uma determinada aula e conseguiu levantar questões importantíssimas do problema de cada aluno ou daqueles que apresentavam problemas pessoais e até mentais, como depressão, como a dificuldade que encontravam de se relacionar com colegas, e ali, naquelas rodas de conversa, isso veio à tona. Ela denunciava ou, pelo menos, desabafava na carta que já tinha acompanhado e atendido cinco tentativas de suicídio de crianças com até 12 anos, alunos da escola. Uma dessas acabou se consumando em casa, não na escola. Violência maior que essa, só as que vêm à tona em ações com desequilibrados, porque não há como entender que alguém vai entrar num estabelecimento escolar com crianças de até 5, 6 anos e praticar simplesmente homicídios pela vontade ou com qualquer distância da realidade social em que vive. Então, eu gostaria apenas de agradecê-los em primeiro lugar, de estimular, meu querido pai, estimular outros pais para que estejam conosco nas discussões, embora estejamos nos encaminhando para o encerramento delas, porque só conseguiremos encontrar caminhos um pouco mais concretos quando a violência fugir do nosso coração e as sugestões possam ser viáveis com a participação de todas as instituições aqui envolvidas. Em nome da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da qual sou vice-presidente, nossa presidente, Luciane Carminati, é participante ativa na outra reunião que discute a faculdade gratuita, e em nome, como foi aqui citado, da presidência da Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão que já está instalada na Casa, mas que, muito breve, deverá colocar-se à disposição da sociedade, para que qualquer projeto, qualquer ideia possa tramitar na Casa, não necessariamente a partir de um dos seus representantes, dos seus deputados, mas a própria instituição poderá ingressar na Casa através desta Comissão de Legislação Participativa. Muito obrigado a todos, parabéns por estarem aqui, efetivamente, não só corporalmente, mas com o sentimento de contribuição, que é o que nós mais precisamos neste momento. Obrigado a todos. Obrigado, deputado. Convido o representante do Instituto Humaniza, Adriano Duarte, para fazer a sua fala e peço para que se aproxime o Herman Gustavo Medrano. Boa noite a todos os presentes, boa noite às autoridades, meu nome é Adriano Duarte, eu sou professor há 35 anos, ensinei em todos os níveis, fundamental e médio, e hoje eu sou professor da UFSC, desde 1996. Eu também sou membro, diretor, e represento, nesta tarde, o Instituto Humaniza Santa Catarina, que foi criado como um movimento de enfrentamento aos discursos de ódio e de combate às violências políticas estimuladas por grupos extremistas e armamentistas que proliferaram em nosso Estado nos últimos seis anos. infelizmente, as escolas não escaparam dessa onda de violência e nem escapariam porque o que acontece dentro delas é um reflexo do que acontece na sociedade fora delas. E a escola não é um mundo à parte. 28% dos diretores das escolas do Brasil testemunharam situações de intimidação ou bullying entre os estudantes. Esse número é o dobro da média da OCDE. Semanalmente, 10% das escolas brasileiras registram episódios de intimidação ou abuso verbal contra educadores, ao passo que a média internacional é de 3%. A organização Nova Escola, associação sem fins lucrativos, voltada para educação, entrou em contato com 5.300 professores em todo o território nacional e registrou que 80% deles informaram já ter sido vítimas de algum tipo de agressão, sendo a maioria violência verbal seguido de violência psicológica e ao menos 7% dos professores já tiveram sido agredidos fisicamente. Segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, somente nos dois primeiros meses de 2022 foram registrados 4.021 casos de agressão física nas unidades escolares. números alarmantes. Eles são 48,9% maiores do que os números registrados em 2019, último ano das aulas presenciais antes da pandemia de Covid-19. De acordo com números do painel do Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola, da Rede Estadual de Ensino, da Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina, entre maio de... Mais um minuto. Desligou. Alô? Em maio de 2023 foram registrados 5.607 ocorrências de violência nas escolas. Os casos foram registrados em 744 unidades de ensino, envolvendo 15.253 agressões com 14.000 vítimas. Se fizermos um comparativo entre as ocorrências registradas em 2021 com as de 2022, percebemos um aumento de mais de 1.000% nos casos, ou seja, um número 10 vezes maior. Não por acaso, dos 12 atentados às escolas ocorridos nos últimos 12 anos, 5 aconteceram entre 2022 e 2023, totalizando sete mortes. Desde 2021, Santa Catarina já viveu dois desses ataques, totalizando nove mortes. Mais 30 segundos. Na avaliação de Betina Barros, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ataques em ambientes escolares não eram comuns no Brasil, porém, a frequência teria aumentado a partir de 2018. Não precisa de muito estudo sociológico para entender que esse aumento é uma resposta à crescente polarização política, ao estímulo do uso de armas de fogo, à naturalização da violência e, sobretudo, à cultura da eliminação de quem pensa mais 30 segundos para concluir. Vou concluir. Isso. Nós, do Instituto Humaniza Santa Catarina, entendemos que não podemos nem devemos naturalizar a violência nas escolas, colocar seguranças armadas, com colete à prova de bala na porta das escolas, aumentar os muros, instalar portas giratórias ou detectores de metal, treinar os professores em artes marciais, espalhar policiais aposentados dentro e fora das escolas, não vai modificar esse quadro. Essas medidas são, na verdade, sintomas do adoecimento. Olha, nós fizemos cinco audiências públicas, essa é a sexta, nós conseguimos levar o regramento do tempo de acordo e tudo deu certo. É que eles apresentam o estudo e o trabalho que nós estamos fazendo no Consegue, por isso que eles iniciaram com a apresentação. Mas conceda a Vossa Excelência mais um minuto para concluir. Está ligado? A educação deve ser sempre por princípio emancipadora. Ela deve ser sobretudo uma prática de liberdade. A escola tem um papel imprescindível na vida cotidiana da nossa sociedade. O seu isolamento através de todo esse aparato de vigilância e de controle representa o fim, no fim das contas, a fragilização dos laços comunitários. Nós protegemos as crianças e evitamos a violência nas escolas com respeito à diversidade, com educação antirracista, com princípios de cidadania e de solidariedade, com educação sexual e, principalmente, com o compromisso inalienável com a cultura da paz, que deveria ser o papel primordial de todos os governos, estadual, municipal e federal. É isso que nós, do Instituto Humaniza, defendemos. O papel da escola não é apenas ensinar português, matemática, geografia e história, mas é também e, principalmente, construir um sentido para as nossas... mais 30 segundos, então, para finalizar. ...que atacam e estimulam a perseguição a professores e professoras, que ameaçam a liberdade de cátedra, que repudiam a diversidade que, inevitavelmente, pulsa nas nossas escolas. escola é lugar de respeito, é lugar de experimentação, é lugar de alteridade, é lugar de acolhimento e de construção de uma sociedade mais solidária e humana, com base no diálogo e na produção do conhecimento e do saber. Obrigado. Registro a presença do Antônio Carlos da Silveira Júnior, diretor da União dos Vereadores Santa Catarina, o VESC. Peço a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, para que ocupe assento à mesa dos trabalhos. Passo a palavra ao senhor Herman Gustavo Medrano, representante do Conselho Deliberativo das Escolas Júlio da Costa Neves e Getúlio Vargas. Bom dia a todos, senhoras da mesa, autoridades. Infelizmente, a gente tem que cortar na própria carne, colocar o dedo na ferida e obedecer, aplicar a Constituição e respeitá-la. Integrar os pais das comunidades com a escola, para reestabelecer a comunicação entre os mesmos. Há uma total ausência de pais em diálogo com professores e com autoridades. o bullying está sempre presente. Onde ele nasce, onde ele surge? Em casa? Na escola? Em ambos. vimos acompanhando erros cometidos pelas autoridades. Mesmo após termos avisado, houve omissão? Sim. No caso particular, Escolas da Costeira, Júlio da Costa Neves e Saco dos Limões, avisamos que poderia ter, além do problema de bullying, disputa de território por facções, infelizmente. E isso tem acontecido. A excelência da Polícia Militar tem acompanhado nos últimos seis meses diversas ocorrências de grupos armados, crianças armadas com armas de fogo. Não é canivete, não é estilingue. calibre 38, 9 milímetros. Na porta da escola, inclusive, tínhamos um pequeno grupo de uma facção que, contrariando a facção do outro bairro, escondia drogas no setor dos armários das crianças e o adolescente se fazia passar por uma criança, aluno da escola. Ninguém aqui, nem da inteligência, nem papai, nem mamãe, nem professora poderia entender ou descobrir isso nunca. Tudo aconteceu. A polícia foi acionada, o grupo se evadiu, mas, se tivesse acontecido o pior, eles só iriam para constatar os fatos e nunca para prevenir os fatos. Eu entendo, como todo pai da comunidade, que a melhor forma de prevenção, hoje, ao não souber, todos os pais e irmãs da comunidade somos responsáveis e queremos a contratação do setor psicológico permanente nas escolas. novamente, a integração, sim, pai, mãe, escola, fundamental. Fato inevitável, a burocracia está a destruir todas as nossas escolas, não lhe brindando ao professor ou ao profissional um local adequado para os profissionais poderem administrar sua aula, como vou fazer referência específica ao colégio que eu acompanho, fiz vídeos e vejo, onde foram deslocadas as crianças da costeira, do Júlio da Costa Neves ao saco dos limões. Britadeira, furadeira, pedreiro, betoneira funcionando no andar de em cima e embaixo um profissional tentando dar aulas. dois grupos de escolas, dois alunos, duas salas diferentes dando aula na mesma sala de aula onde não convergem idades, tipo de matéria que está sendo abordada e o bullying estoura. Estamos desde 2016, em algum caso, na Cúlula da Costa Neves, arrastando problemas de reforma, manutenção das escolas, omissão, omissão e omissão por parte de todos. Pessoalmente, sou a favor da proximidade de policial armado nas escolas. Não existe forma de detener um outro indivíduo armado com gritos, com palavras e com ameaças ou com paus e pedras. Armas de fogo, infelizmente, só podem ser detidas com armas de fogo. Não ter armas de fogo nas escolas significa chamar o pai, a mãe, a família para dentro da sala de aula, para dentro, integrar as escolas novamente com a família. está extremamente difícil de fazer isso. Encerro por aqui. Obrigado a todos por este pedaço de paz. Senhoras e senhores. passo a palavra ao conselheiro Gerson Sica, neste ato representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Ernesto de Nadal, e peço para que se aproxime para a fala na sequência Elenira Oliveira Vilela. E vou pedir para a deputada Paulinha para ir presidindo a mesa, enquanto eu atendo a sequência da agenda. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas em nome do presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, dizer que é uma alegria estar aqui hoje, uma honra, para que possamos discutir um tema de tanta gravidade, de tanta importância. Eu vou procurar seu objetivo aqui, também elogiar a iniciativa da Assembleia Legislativa de instituir o Consegue Escolar, aproveitando a potencialidade que nós temos em Santa Catarina para construir soluções em regime de colaboração. Penso que isso já ocorreu em outras oportunidades recentes na área da educação. Temos aqui a deputada Luciane Carminati. Deputada Luciane, muito debatemos no processo de retorno às aulas, ICMS Educação e tantos outros temas. Então, nós temos, de fato, uma ação colaborativa muito intensa. E esse tema, ele é muito grave, muito importante para que nós discutamos ele isoladamente. Eu vou aqui procurar ser bem objetivo e falar qual o papel do Tribunal de Contas, no que ele pode contribuir nessa discussão. Nós não temos nem competência nem expertise para abordar aspectos como segurança pública, atendimento psicossocial, aspectos pedagógicos, de assistência. O nosso foco é, de fato, acompanhar, controlar as ações da gestão pública e, por isso, nós atuamos e participamos do Consegue Escolar. Temos aqui os profissionais do Tribunal de Contas que me acompanham e agradeço aqui a presença. E nós estamos aqui tratando de um tema que envolve várias nuances. Eu vou procurar, então, aqui me limitar àqueles que o Tribunal de Contas entende que são relevantes, focando na política pública e não, aqui nós estamos trabalhando só com política pública de educação, temos que envolver uma assistência social, saúde, segurança. É multifacetário o problema, multifacetários, obviamente, serão as soluções. Nós estamos aqui trabalhando, para que nós tenhamos uma ideia, com o universo de 5.139 escolas de educação básica em Santa Catarina, rede pública e privada, e mais de 1 milhão e 300 mil alunos, sem contar aí as nossas universidades, então, o espaço de educação, ele é muito mais amplo. Dentro daquilo que nós acompanhamos e nos preocupamos nas nossas ações do Tribunal de Contas e o que nós podemos colaborar, eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro deles, me parece que é um momento muito oportuno para nós discutirmos um padrão mínimo de infraestrutura para nossas escolas. Essa é uma discussão em nível nacional que não avançou, apesar de termos um parecer do Conselho Nacional de Educação, mas nós temos que discutir isso em Santa Catarina. Qual é o padrão mínimo? Nós falamos muito em controle de acesso e entrada, como fazer isso, mas vamos aproveitar esse momento para discutir isso. Então, a legislação, embora seja impossível definir isso, mas os senhores deputados que aqui estão presentes, talvez seja um tema para mencionar na lei para que depois seja regulamentado também em regime de colaboração. Qual é o nosso padrão mínimo de infraestrutura? E aqui eu não falo só em tamanho de muro ou controle de acesso, mas sempre é bom lembrar que apenas 10% das nossas escolas possuem laboratórios de ciências e 43% possuem quadras de esportes. Então, a nossa juventude, de fato, ela está desassistida em termos de infraestrutura. O segundo ponto é que nós precisamos, de fato, pensar em como as nossas equipes multidisciplinares de atendimento psicossocial vão atuar nas nossas escolas, como isso vai se dar, qual é o nosso padrão mínimo. Temos uma lei federal, mas nós precisamos de recursos, infraestrutura, gestão, para que isso seja colocado em prática. Eu acho que esse é um ponto que o tribunal já vem observando e é objeto de preocupação e penso que precisamos avançar nisso. um outro aspecto é a formação dos profissionais que vão atuar em relação a esse problema. Nós precisamos de formação continuada, isso se fala muito na área da educação, esse tema vai entrar na formação, temos aqui a nossa vice-reitora, as universidades têm um papel protagonista nesse processo, então temos que avançar nesse diálogo, isso inclusive pode ser nos nossos instrumentos normativos, colocar essa mensagem, dessa relação da educação básica, ensino superior e todos aqueles que atuam, a própria segurança, assistência, saúde, como é que vai se dar esse processo de formação continuada, porque não adianta eu cobrar lá na ponta sem estruturar isso de uma forma mais sistêmica. Já caminhando aqui para o final, penso que os elementos essenciais são a ação colaborativa, comunicação, nós temos que nos comunicar com os nossos profissionais, com os nossos estudantes, temos aqui estudantes presentes, quando nós vamos buscar uma solução, nós temos que pensar primeiro naquele que está sendo atendido. Quando eu vou discutir educação, eu tenho que pensar no estudante, é o que recebe o serviço público, assim como na saúde, é aquele que recebe o atendimento. Esse tema nós temos que ouvir a nossa juventude, saber como chegar na nossa juventude, como ela pode, inclusive, ajudar a construir soluções. E é muito importante, penso eu, de fato, termos uma legislação de diretrizes para que os nossos municípios, tanto os maiores quanto os menores, possam entender como que eles vão participar desse alinhamento, o que que eles precisam. Nós temos secretaria de educação, nós temos dois profissionais de educação, a secretária e mais uma pessoa atendendo. E, às vezes, nós pensamos soluções que simplesmente são distantes da realidade. Então, vamos pensar a nossa realidade, são 295 municípios, alguns um pouco maiores, outros muito pequenos, 2 mil, 3 mil habitantes. Vamos pensar uma solução que ela seja aplicável, que tenhamos uma política pública estruturada, que o Estado cumpra o seu papel, e eu me coloco aqui como Estado, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, órgãos de segurança, saúde, educação, secretário de Estado da Educação, secretário da Saúde, segurança, para que possamos ter um alinhamento e possamos conduzir esse processo. Acho que o grande trabalho e o grande papel que o Estado pode ter em relação aos municípios é intensificar essa colaboração, estabelecer as diretrizes e dar o apoio financeiro institucional de recursos quando for necessário, certamente será necessário. Realmente, para finalizar, esse é um problema que não será resolvido ou equacionado com soluções imediatistas. Nós temos que passar a mensagem para a população que nós não estamos querendo dar uma resposta do dia para a noite apenas para atender ou para gerar mídia. Nós precisamos de uma solução estruturante para que o nosso aluno da creche, da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, sinta-se seguro em nossas escolas hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, penso que a Assembleia realmente tem um papel fundamental, cumprimento os parlamentares que aqui estão, deputada Paulinha. Ver essa ação consertada, pensando de forma estrutural, é o grande ganho que nós temos para combater esse problema em Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, muito boa noite a todas e todos. Dando sequência aos nossos trabalhos, então, convido Elenira Oliveira Vilela para se dirigir, que é coordenadora geral do Sindicato Nacional de Educação Básica Federal, e, em seguida, após dela, Luiz Carlos Vieira, que é secretária de Assuntos Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina. Obrigada, deputada. Boa noite. Eu sou Elenira Vilela, sou professora há 28 anos, já atuei também em todos os níveis de ensino e em todas as redes. Eu queria cumprimentar a professora Juliana Andozzi, a professora Vana Pinedo e a professora Luciane Carminati, como representantes das trabalhadoras da educação. Acho que é bem simbólico que eu seja a primeira mulher a falar de um tema que afeta uma área da nossa sociedade, onde 81% das professoras são mulheres. E aí eu queria esclarecer ao colega da polícia que aí está o maior demonstrativo de que a misoginia é a base de cada ataque que acontece, porque ele é dirigido a uma instituição que é liderada por mulheres, onde, em um dos pouquíssimos lugares sociais, onde são as mulheres que são as autoridades. E é por isso que é sim a misoginia. E se você não sabe, existe inclusive um dado de que um dos atacantes assassinou meninos para protegê-los do suposto mal que essas mulheres podiam lhes fazer, lhes retirando a masculinidade. A misoginia é estrutural. E ela se reproduz quando a gente vai debater esse problema sem a liderança das pessoas que estão lá atuando com as crianças e sendo vítimas. E 50%, eu sou professora de matemática, não é uma diferença pequena. São 15% para 10%, são 50% a mais, além da coordenadora, da professora, da diretora. Eu provavelmente sou a única pessoa de Santa Catarina que faz parte do GT, do grupo de trabalho, do Ministério da Educação, debatendo o enfrentamento de violência às escolas. E eu queria falar um pouco do GT e um pouco da concepção da entidade que eu represento nesse GT, que é o Sinazef. A primeira coisa é diferenciar o que é violência nas escolas do que é violência às escolas. Esses são conceitos diferentes. Existe violência nas escolas porque existe violência social e as violências de fora se reproduzem dentro. Então, se a gente vive em uma sociedade racista, LGBTfóbica, que tem fome, vai ter violência. Mas o fenômeno da violência às escolas é exatamente um fenômeno organizado de homens, jovens, brancos, de problemas mentais que estão relacionados a problemas com a própria masculinidade, que são alimentados por redes de ódio de extrema direita, neonazistas e neofascistas que os ensinam a escolher a escola como alvo. É por isso que mesmo os shoppings não tendo guardas armadas não são alvos dos ataques desses senhores, porque eles são pessoas cuja masculinidade está fragilizada mentalmente. Mais um minuto, por favor, pessoal. É interessante isso, de novo, eu sou a única mulher a falar, a segunda professora e pessoas que não são afeitas ao problema, à vida, ao cotidiano desse lugar tem muito mais tempo. Eu vou tentar resumir. Há sim uma política pelo Ministério da Educação de liberação de verbas para melhorar a infraestrutura, inclusive da segurança. Mas há uma clareza de que a rede de ódio, que inclusive é alimentada nesta casa por alguns senhores e senhoras que ensinam os alunos a perseguirem, desrespeitarem os professores e as professoras e que por isso tem sangue dessas crianças na mão. Essa rede de ódio é o agrotóxico que foi espalhado na nossa sociedade e esse agrotóxico não será colocado de volta dentro dos rincões de onde ele foi tirado tão facilmente. Infelizmente, a perspectiva de resolução desse problema é uma perspectiva a médio e longo prazo porque senhores e senhoras autoridades de parlamentos, igrejas, judiciários, ensinaram. protocolo. é necessário e foi assim que evitamos muitos dos ataques que estavam previstos no dia 20 de dezembro uma rede de monitoramento em redes sociais de grupos neonazistas de ódios em céus redpils. A prisão de mais de duas centenas deles na véspera do dia 20 foi o que impediu mortes naquele dia em que o ataque de Columbine completava aniversário. E, por último, vou dizer o seguinte, é preciso colocar os assistentes sociais e as psicólogas, é preciso protocolos para reconhecer a fragilidade desses meninos jovens brancos que estão com a sua mentalidade abalada para protegê-los inclusive de si próprios porque a gente precisa se lembrar que eles morrem no final em nome dessas redes de ódio então, inclusive para protegê-los deles mesmos é preciso denunciar levar a sério cada denúncia cada ameaça e fazer um trabalho o trabalho mais importante eu termino com isso que a polícia precisa fazer um trabalho de investigação e inteligência nas redes sociais não é o trabalho de transformar o ambiente escolar num ambiente parecido com o do presídio onde todo mundo é revistado para passar de um lado para o outro os lugares e os países no mundo onde tem menos violência as escolas sequer tem muros porque a sociedade respeita aquele como um espaço de conhecimento científico artístico filosófico e quem estimulou o negacionismo também estimulou esses ataques então, é preciso criar uma cultura de respeito às escolas de defesa com concursos orçamento investimento e um discurso conjunto social de basta dos ataques às escolas e à perseguição às professores e professoras muito obrigada senhoras e senhores eu quero antes de passar a palavra antes de passar a palavra para o Luiz Carlos para o professor Luiz Carlos eu quero dizer apenas para a Elenira que esse processo que nós estamos vivendo tem duas mulheres aqui que o lideram a Luciana e Carminati e eu desde o princípio e nós temos colhido muito desse tempo de coordenação para que tu se sintas confortada que as mulheres também têm tido muito direito a fala aqui nesse ambiente e apenas esclarecer a todos e todas não é em absoluto nenhum demérito a condição de gênero até porque isso me afetaria profundamente o tempo de fala regido aprovado no início das audiências públicas não estabeleceu limitador para aqueles órgãos que apresentam trabalhos mas para a participação o que não nos lide da vontade e da paixão de ouvir um depoimento tão profundo do qual nós todos da mesa eu acredito e indubitavelmente todo esse plenário concorda parabéns pela tua fala Elenira nos representou a todos e todas professor Luiz Carlos boa noite a todos todas e todos nós representamos aqui os trabalhadores trabalhadoras e educação da rede pública estadual de Santa Catarina mas representamos também a cada um e cada uma que defende a escola e defende a escola pública defende a escola sem violência e como bem disse Elenira é necessário diferenciar aqui a violência as escolas e violência nas escolas nós temos uma violência interna e a violência externa cada um de nós aqueles que estão aqui no plenário aqueles que estão nos assistindo somos responsáveis pela escola e qual é a escola escola é a produtora do conhecimento e da ciência escola é o lugar plural a escola é o local onde todos e todas devemos passar para que possamos ter além de tudo a socialização a violência ocorre em todo o mundo e todos nós sabemos disso temos dados agora na América Latina os dados são sistemáticos nós não temos dados confiáveis sobre essa questão e não começou não começou em Santa Catarina somente a violência nas escolas tivemos os maiores impactos aqui e quero parabenizar aqui essa casa legislativa que tomou a iniciativa de fazer esse debate com a sociedade agora ter uma visão apenas de seguridade é uma irresponsabilidade da sociedade catarinense liderada por aqueles que dizem querer solucionar o problema por que? porque não adianta apenas acreditar na seguridade social levando o policial armado para dentro da escola colocando muro grades detector de metais isso não resolve pode transparecer e quero aqui dizer que discordo daqueles que acreditam que apenas tendo policial dando segurança psicológica para a nossa sociedade nós vamos resolver o problema o problema é a longo prazo é a médio prazo e todo um conjunto tem que estar envolvido desde a valorização daqueles que estão na escola que são os estudantes os trabalhadores da educação e todos aqueles que estão envolvidos na comunidade é necessário fazer e ter segurança não apenas física nós também sabemos que a sociedade ela é mediatizada e olha senhores e senhoras todos os lugares que ocorreu essa violência com a mediatização ela ocorre ainda mais com mais violência por isso é necessário mais um minuto é necessário nós termos a visão humanista e não é discutindo apenas a inferência de agentes policiais nas escolas que nós resolveram os problemas eu quero deixar isso aqui gravado e registrado nós precisamos de valorização dos profissionais precisamos daqueles que estão nesse parlamento parar de fazer e perseguir os trabalhadores da educação precisamos não precisamos de parlamentares municipais achocatando aqueles que estão nas escolas defendendo denunciando e falando que a estrutura das escolas precisam não somente de paredes mas precisa de ser humanos e por isso quero chamar a atenção dessa casa a lei 13.935 dos psicólogos e dos assistentes sociais tem que estar na ordem do dia e tem que cobrar do gestor estadual a sua responsabilidade que não é um psicólogo um assistente social ou na gerédica irá resolver o problema precisamos um em cada escola e também precisamos trazer novamente as crianças para discutir esse assunto porque eles também tem que participar obrigada professor eu convido agora para usar a palavra a nossa querida Ideli Salvat nossa senadora que representa hoje o movimento humaniza e em seguida a vereadora Mariane Matos aqui do município de Florianópolis que também nos honra com a sua presença muito boa noite a cada um a cada uma quero saudar aqui todas as autoridades presentes mas vocês vão me desculpar eu vou saudar as duas parlamentares a Paulinha e a Luciane Carminati para mim é uma grande emoção estar de novo nesse microfone nessa tribuna que eu ocupei durante oito anos e quero dizer que eu não tenho retoques a fazer a fala do meu companheiro de Instituto Humaniza o Adriano Duarte que foi brilhante aqui com os dados com a reflexão que trouxe agora eu me inscrevi porque hoje a diretoria do Humaniza Santa Catarina encaminhou e quero saudar também o Mário Mota que chegou agora nós encaminhamos ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina uma denúncia que tem tudo a ver com o que nós estamos debatendo aqui aqui em Santa Catarina em Florianópolis e no Brasil tem uma coisa chamada FOP Força Pré-Militar Brasileira alguém já ouviu falar da FOP pois é essa tal de FOP tem como objetivo objetivo dela é preparar jovens entre 8 e 18 anos de idade que estejam interessados em seguir na carreira militar no entanto fotos e publicações do grupo revelam que crianças de 5 anos já são envolvidas nas atividades de treinamento militar quando nós temos um estatuto da criança e do adolescente que veda terminantemente a utilização de armas munição o estatuto da criança no seu artigo 242 proíbe a venda fornecimento ainda que gratuito ou entrega de qualquer forma a criança ou adolescente de arma munição explosivos e eles estão fazendo treinamento militar nós não conseguimos a prova se alguém tiver já estou falando com a audiência se alguém tiver a prova porque nós escutamos de que isto é oferecido nas escolas ou por algumas pessoas nas escolas como atividade de contraturno ao invés de ter o esporte as artes ou seja o complemento artístico esportivo cultural não é instrução armamentista as fotos eu quero dizer que a gente depois eu vou entregar para os parlamentares as fotos por favor mais um minuto para nossa senadora mais dois pelo menos vai mais um tempo aí eu acho muito grata Paulinha as fotos são assustadoras os vídeos são assustadores porque a hora que você bate os olhos naquilo você lembra da juventude hitlerista gente a similaridade é absurda é absurda é absurda e inclusive eu quero dizer para vocês que na apresentação do representante da polícia militar ele colocou lá o estereotipo do agressor pois vem ver aqui nas fotos que o uniforme das crianças utilizado é o estereótipo do agressor com caveira entende então é isso que nós estamos fazendo é isso que nós precisamos porque assim precisa de uma porção de coisa muita coisa necessária fazendo as escolas para a gente dar segurança para a gente dar condições de ensino para que as nossas crianças sejam criadas num contexto e num conceito amplo geral não apenas de repasse de conhecimento agora gente é o seguinte a escola não está numa redoma ela reflete o que está na sociedade e quando alguém faz campanha com este símbolo o que é que está sinalizando para a sociedade quando a gente tem parlamentar que posta com um fuzil na mão tem grit pegue isso o que é que nós estamos sinalizando para a nossa sociedade para as nossas crianças então não tem jeito tem muita coisa que precisa ser feita na escola indiscutivelmente mas se a gente não fizer o saneamento do ódio da violência na sociedade brasileira nós não vamos resolver o problema e tem mais não vamos resolver o problema enquanto a gente ficar achando que é liberdade de expressão mais um minuto não é liberdade de expressão é incitação ao ódio ao crime e à violência então me desculpe se eu me passei eu vou entregar a cópia da denúncia para os nossos três parlamentares presentes inclusive pedindo a presidenta da comissão de educação a Luciane Luciane por favor chame entende pela comissão para a gente poder analisar isso chame o ministério dos direitos humanos chame o ministério público do estado chame todo porque não é possível que a gente tenha instrução paramilitar para criança de quatro, cinco, seis, sete, oito anos de idade gente obrigada querida a gente vai receber e vai tomar providências aqui Deli convido então a vereadora Mariane por gentileza não sei se já é boa noite boa noite boa noite a todos os presentes meus colegas aí da área da segurança pública deputada Paulinha em seu nome em nome do deputado Mário Mota eu cumprimento todos os homens e as mulheres presentes aqui de todos os poderes seja legislativo executivo enfim eu sou hoje vereadora eu sou funcionária da prefeitura de 19 anos como guarda municipal e desde o início quando eu comecei lá a primeira ação foi criar o setor de educação da guarda municipal porque nós precisamos aproximar as crianças das pessoas que cumprem regras e cumprir regras a gente já vê assim desde o comportamento de jovens e adultos inclusive no cumprir a regra do tempo que é dado para a fala e aqui eu gostaria de falar com todo respeito a ex-senadora Ideli eu conheço o projeto FOP eu fui lá visitar o projeto eu fui ver as crianças com os pais tendo aula de disciplina tendo aula de respeitar o ambiente respeitar os mais velhos respeitar pai e mãe eu vi o projeto eu passei uma manhã inteira com as crianças ali do Monte Verde crianças que muitas vezes não tenho dinheiro para comprar o uniforme que é como um uniforme de escoteiro o uniforme ele lembra mais a questão militar e eu fico muito feliz de terem crianças que queiram seguir o lado do bem e não tenho como exemplo o traficante que coloca a arma de verdade nas mãos de crianças inocentes então a gente tem que levantar esse debate sim abrir o espaço da escola para pais e mães eu recebo inúmeras denúncias na Câmara de Vereadores onde pais não conseguem ter o seu lugar de fala no conselho da escola de educação de pais e mães isso é muito sério porque que só um lado que eu tenho que ouvir temos que ouvir todos os lados e principalmente a proteção é das crianças é das crianças foram crianças alguns servidores adultos e lamento muito a morte de cada pessoa ali mas principalmente das crianças que inclusive estão sofrendo violência de exigirem que elas não sejam crianças que elas têm que definir que adultos elas são ali então tem muito debate dentro das escolas que deve ser levantado sim eu sou formada em educação artística pelo DESC fiz pós-graduação em educação e sexualidade humana pelo DESC tenho pós-graduação também em comunicação em Portugal e sou encantada com a área da educação tanto que foi a minha primeira ação quando eu entrei na guarda municipal depois pude ter os cargos de subcomandante comandante secretário porque hoje a gente está aqui com o nosso secretário coronel Araújo e tenho muito carinho pela instituição da guarda municipal que faz esse trabalho brilhantemente quando teve o ataque das escolas senhoras e senhores eu estou licenciada da guarda mas eu pedi autorização para o prefeito municipal para assumir junto com os meus colegas o portão de uma escola cada guarda assumiu o portão ali de uma escola assumiu uma escola naquele período mais um minuto eu quero o direito igual de todos vocês agora vocês não querem não é? não, mas eu vou usar ao mesmo tempo que vocês usaram para ter o mesmo tempo pessoal, vamos manter a ordem obrigada deputada vamos manter a ordem por favor eu quero o mesmo direito então quando eu estava lá na escola era emocionante ver o pai e a mãe enchendo os olhos da água de lágrima de ver um profissional da segurança pública ali fazendo a segurança do seu bem mais precioso que é o seu filho e a sua filha como eles ficavam tranquilos de ver a nossa presença tanto da guarda municipal como da polícia militar fazendo a ronda nas escolas porque nós temos a formação e a capacitação como o senhor falou para inibir qualquer ataque e ali a gente fez um pente fino nas escolas para ver o que deveria ser alterado fisicamente estruturalmente e a prefeitura fez todas as ações aqui está a secretária municipal de educação e o diálogo é perfeito entre a Câmara entre o Executivo Legislativo Executivo Municipal e as comunidades escolares paralelo a isso parabenizo a Assembleia Legislativa mais um minuto para concluir obrigada para abrir esse debate e a gente fez também abrir a frente parlamentar em defesa pela paz nas escolas a frente parlamentar pela paz nas escolas para que os pais tenham direito a fala também e trazer tudo o que eles estão vendo dentro daquele ambiente e que às vezes estão em desacordo porque o que tem ali dentro são os filhos deles e o que eles mais prezam é a educação daquelas crianças e eles têm que ser respeitados também nesse ambiente então é isso que eu peço que a gente possa cada vez mais ampliar esse debate e ter pluralidade que tanto pedem mas que a gente possa ouvir todos os lados sim sem preconceito e sem discurso de ódio obrigada obrigada vereadora eu convido agora para deixar a sua contribuição o secretário adjunto de educação do município de Florianópolis Luciano Formigueira ah está ali o amigo eu estava te procurando amigo olhando onde é que tu estava e logo em seguida depois de Luciano vai falar Carolina Câmara que é presidente do conselho deliberativo do Instituto Estadual de Educação aqui de Floripa bom boa noite cumprimentar inicialmente minha querida amiga Paulinha já desde os primórdios do movimento estudantil deputado Luciano deputado Mário Mota todos aqueles que compõem a mesa nossa secretária Fabrícia que aqui está também o nosso querido Araújo Gomes todos que aqui estão e dizer meus colegas de trabalho da Secretaria de Educação todos aqueles das várias áreas que se fazem presentes para esse debate tão importante do dia de hoje bem eu penso que o próprio debate que aqui aflorou já nos diz que é preciso ter muita calma é preciso ter calma é preciso ter serenidade e é preciso saber ouvir o professor Grando sempre dizia falar é prata ouvir é ouro e esse momento que nós estamos passando não há momento de soluções fáceis e ninguém tem a verdade na sua plenitude nós precisamos justamente ouvir quem pensa diferente para construir a verdade coletiva e uma solução coletiva sobre isso e para que a gente possa construir essa solução coletiva esse espaço que é o espaço da educação e do diálogo acima de tudo não pode ser um espaço de criação de trincheiras sempre digo isso é meu mantra mas de construção de pontes onde nós possamos avançar nesse debate que é tão relevante várias sugestões aqui foram dadas e nós na Secretaria de Educação na Prefeitura de Florianópolis coronel Araújo que nos ajudou nisso junto com o prefeito topágio entendemos que algumas medidas concretas podem ser tomadas a primeira delas é na discussão desse problema da complexidade desse problema discutir de maneira transversal no poder público não é a educação sozinha não é a segurança sozinha não é a saúde sozinha mas todos os setores da sociedade debatendo junto e construindo e ouvindo os antagônicos porque infelizmente a intolerância e eu não vou entrar no mérito de se lado A ou lado B tem responsabilidade plena sobre isso ela tomou conta do nosso país ao longo dos últimos anos mas não só do nosso país esse é um fenômeno mundial e que tem acompanhado vários países da Europa Estados Unidos América Latina percebe que a intolerância não é um fenômeno nacional aqui sim ela foi estimulada claro por uma política de beligerância que nós não concordamos armamento mas sim ela foi estimulada e nós precisamos primeiro desarmar a sociedade para que a gente possa avançar bom a transversalidade é o primeiro elemento o segundo elemento é que nós claro também precisamos olhar medidas concretas e físicas nos espaços educativos não que elas sejam as essenciais para a mudança desse problema mas também estabelecer algumas pequenas ações de segurança impedem que um evento fortuito uma coisa que pode ser evitada aconteça colocar grade aumentar muro estabelecer filmagem são ações importantes não essenciais nós discordamos e aqui em vários debates colocamos isso que nós não concordamos em botar enfarpado em botar vigilância armado nas nossas unidades educativas nós discordamos disso mas nós entendemos sim que nós precisávamos em alguns lugares onde o muro era extremamente baixo e necessitava mais um minuto por favor onde necessitava aumentar um pouco o muro para que as famílias sentissem protegidas e que as crianças ficassem mais protegidas nós fizemos e estamos fazendo então são medidas físicas mas entendemos e defendemos e é isso que a prefeitura de Florianópolis tem colocado sobre a liderança do prefeito Topaz é que a política de paz ela é essencial que nós não podemos sob hipótese nenhuma afastar as famílias da escola nós vamos trazer a família para a escola nós precisamos estimular a paz precisamos ampliar as políticas de saúde mental ampliar o número de psicólogos precisamos entender como funciona o bullying precisamos enfim debater isso volto a dizer de maneira transversal e coletiva porque ninguém absolutamente ninguém deputada Paulinha vai resolver isso por decreto e de maneira emergencial a sociedade precisa se tratar disso e nada pode tratar mais a sociedade do que o fortalecimento de uma educação pública de qualidade avançada que respeite os profissionais a família quem pensa diferente e possa construir uma solução coletiva é nesse sentido que a gente gostaria de contribuir aqui para o debate obrigado obrigado meu irmão vamos ouvir então a Carolina presidente do conselho do Instituto Estadual de Educação que eu estudei lá inclusive boa tarde a todas e todos cumprimenta as autoridades presentes os profissionais de ensino estudantes e familiares fica a pergunta qual é a violência que queremos combater e será que queremos combater mesmo nos Estados Unidos onde já aconteceram mais de 400 ataques às escolas eles se intensificaram na década de 90 com o desmonte da educação pública e com o culto às armas coincidentemente os ataques no Brasil aumentaram com a propagação da cultura armamentista com os discursos de ódio e com o processo de desmonte da educação pública segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos últimos 20 anos 36 pessoas morreram após ataques às escolas ao passo que em 20 anos 150 mil 150 mil crianças e jovens morreram de morte violenta fora do ambiente escolar ainda segundo dados do Fórum foram registrados nos últimos três anos o assassinato de 2.215 crianças e jovens após operações policiais quem são os alvos para que ocorra um ataque armado é porque inúmeras micro violências foram invisibilizadas micro violências como a precarização do trabalho a fome a violência doméstica sexual o bullying a discriminação de gênero o racismo o machismo a xenofobia a intolerância religiosa a intimidação o assédio moral essas violências estão na nossa vida cotidiana em casa na roda de amigos na internet no parlamento na escola análises preliminares indicam que as escolas precisam retomar a sua principal função que é a função social isso só é possível com investimento afeto e humanização os estudantes precisam ser estimulados sentir-se confortáveis e seguros a escola precisa respeitar o ser humano dentro da sua individualidade e diversidade e estimular a participação da comunidade muitas sugestões relevantes já foram levantadas mas eu gostaria de pontuar outras nós precisamos fazer cumprir a constituição federal a LDB e o ECA fiscalizar o cumprimento da gestão democrática nas escolas que ainda hoje muitas são centralizadas autoritárias e intimidadoras fortalecer os conselhos deliberativos a comunidade escolar precisa pertencer precisa participar e ter voz tratar a educação básica como ela precisa ser tratada com seriedade prioridade e respeito respeitar os educadores dando condições dignas de trabalho e retomando os concursos públicos é preciso ter escutativa dos alunos promover debates plebiscitos cultura ensinando o real significado da democracia ter o comprometimento dos parlamentares e autoridades com a cultura da paz não podemos aceitar que as mesmas autoridades que se dizem preocupadas com a violência na escola propaguem discurso de ódio intolerância e culto às armas a nossa educação pública pede socorro o estado precisa cumprir o seu papel e agir contra o desmonte da educação pública e para encerrar o instituto estadual é um laboratório fértil e promissor para um raio x do ensino público e da comunidade escolar somos uma população diversa e desigual de quase 30 mil pessoas eu convido a Lesk 30 segundos para encerrar por favor eu convido a Lesk para nos visitar e conhecer a nossa realidade e os nossos desafios obrigada obrigada meu bem convite aceito nós iremos marcar uma visita em breve vamos ouvir agora a Joana Célia dos Passos vice-reitora da UFSC aqui da nossa querida capital em seguida Paulo Horta que é professor da UFSC e coordenador do programa Ecoando aqui de Florianópolis boa noite boa noite a todas a todos quero cumprimentar querida deputada Luciane querida deputada Paulinha e com seus nomes cumprimento as demais autoridades da mesa bom eu sou professora há 40 anos a 31 eu contribuo com a formação de professores e professoras da rede pública em sua maioria a 31 eu atuo no ensino superior vejam eu quero parabenizar por essa iniciativa da audiência pública mas eu também quero lembrar que no ano passado por obra de um deputado desta casa foi aprovado a rota do tiro né ano passado esse mesmo deputado dizia que em Santa Catarina eram vendidas ou eram adquiridas entre 20 e 30 armas por semana e se vocês jogarem no Google rota do tiro vocês vão ver a localização e em muitas cidades o clube do tiro está muito próximo a escolas isso um olhar rápido daquilo que eu como pesquisadora como estudiosa das questões raciais em Santa Catarina no Brasil tenham me debruçado eu quero com isso dizer senhores deputados deputadas participantes desta audiência que nós precisamos construir sim alternativas principalmente sermos mais coerentes com aquilo que a gente está se propondo hoje vejam 24 casos de violência nas escolas alimentadas pelas violências contra as escolas contra as professoras pelo silenciamento das professoras e professores pela perseguição alimentados por autoridades públicas por referências públicas por eleitos dessas 24 casos que nós temos no Brasil desde 2001 137 vítimas 45 mortes 76% das vítimas por arma de fogo nesses ataques foi a partir de armas de parentes ou da mãe ou do pai que estavam na residência do jovem que cometeu a violência é sobre isso nós precisamos discutir em Santa Catarina o que este território representa porque não é uma violência somente localizada aqui e aí eu quero dizer que na UFSC não é um território diferente de qualquer outra escola é lá que nós estamos enfrentando alguns estudantes presos como vocês ficaram sabendo nacionalmente assim como nós soubemos a partir de uma matéria nacional mas é preciso enfrentar esse debate é preciso olhar para a juventude e os seus projetos de vida e de futuro é preciso olhar no diálogo com eles trazê-los para esta mesa a juventude precisa dizer como se vê como se sente e que projetos tem não na cobrança dos adultos mas no sentido de dizer olha a gente está vendo de outro jeito ou talvez a gente não esteja vendo é fundamental que nós tenhamos nessas mesas nessas composições os jovens eles precisam dizer gente a escuta da nossa mais 30 segundos para concluir eu quero ouvir a juventude e é um pouco disso que a gente tem feito lá na universidade ouvir temos feito muitas audiências públicas para discutir todos os temas que são mais polêmicos dentro da universidade porque precisamos ouvir então o acolhimento a escuta daquilo que é hoje perspectiva para essa juventude é fundamental uma coisa eu tenho certeza armamento não vai nos resolver mais 30 segundos cada vez mais pessoas que a partir do fetiche da arma acham que são muito mais másculos são muito mais viris e por isso podem atacar qualquer pessoa que não esteja no mesmo padrão que ele se coloca de virilidade e de masculinidade então nós precisamos sim urgente contem com a UFES que nós estamos dispostos a enfrentar esse debate com os jovens eles juntos é assim que a gente vai fazer obrigada professora pelas contribuições Paulo Horta professor Paulo Horta já está chegando bom boa noite professora é difícil falar depois da nossa reitora não é então cumprimentando a deputada Paulinha deputada Luciane Carminati minha querida professora Idelice Salvati Elenira Vilela cumprimento a todas e todos e todos eu trago a vocês uma parte de um programa da nossa Universidade Federal de Santa Catarina que é o programa Ecoando que fez um projeto com um financiamento da SBPC de 10 mil reais a universidade foi às escolas e as crianças escreveram cartas para o futuro eu vou ler preciso de um elas esperam que ainda estaremos em quarentena faz aqui uma pergunta não vou falar o nome da aluna mas as pessoas ela espera que as pessoas respeitem o próximo contando ou contando com a cor da pessoa ou a sexualidade das pessoas eles estão se indagando sobre violências que eles vivem numa outra carta depois de tudo que vivemos estamos estamos vivendo espero que seja uma cura para as pessoas espero que não tenha mais preconceito espero que a sociedade seja justa e aí deputado Mário Mota eu fico feliz de ver o senhor aqui eu me lembro muito bem um dia eu estava almoçando com a sua companhia e o senhor nos falou sobre ética e moral foi uma fala ilibada e aqui eu faço um desafio portanto a Alesc hoje nós vivemos eu sou parte do conselho deliberativo do IEE e nós vivemos uma escola que as crianças por medo por inseguranças não podem ir ao banheiro ou o banheiro não tem porta a maior escola da América Latina isso é reflexo de desinvestimento isso é reflexo de um plano de sucateamento aonde 80% dos professores tem um contrato precário com salários de fome é disso que eu falo quando eu peço o resgate da ética e da moral é imoral não é ético mantermos escolas nessa situação não se esperaria outra coisa a partir das vivências de violência perpetuadas que essas violências não fossem equadas nós vivemos um cenário de ecocídio aonde a nossa sociedade especialmente nossas crianças e nossos jovens não tem perspectiva de futuro um minuto para concluir por favor e é essa sociedade que precisa ser curada precisamos curá-la desse ecocídio que é genocida e o genocídio está começando por nossas escolas as nossas crianças precisam resgatar valores éticos e morais que só serão vivenciados se ela vê seu professor feliz bem pago se ela vê sua escola bem equipada com programas que vão abrigar a sua comunidade com justiça com cultura com lazer nós não faremos isso com mais ódio nós não faremos isso com mais violência nós faremos isso com uma outra ética a ética que eu escutei da sua boca deputado Mário Mota uma ética de cuidado e eu espero que essa assembleia legislativa 30 segundos para concluir então pessoal só para repetir eu espero que essa assembleia legislativa cuide das nossas escolas com a parceria porque não com a polícia militar para ensinar a gurizada jogar bola pois é mas não com violência livro e vou deixar esses volumes aqui com a assembleia para que leiam as cartas da muito obrigada vamos ouvir agora o senhor professor e psicólogo da UFSC de Florianópolis Marcos Ferreira e em seguida a senhora Rochelle Pedroso de Moraes que é assistente social obrigada pelo livro amigo e da coordenadoria regional de educação de Florianópolis do NEPRI boa noite eu eu vou precisar eu não me lembro não sei seu nome o representante da polícia militar que fez a apresentação qual é o seu nome por favor eu não vou ter o tempo que o senhor teve então eu vou precisar dizer assim tem muito problema no seu relatório estou achando que a gente precisaria ter tempo de conversar mais sobre as coisas para poder explicar porque que ele tem problema eu vou pegar um problema só sou professor universitário psicólogo sou professor aposentado da UFSC e trabalhei muito na orientação de relatórios um problema que pega é onde está o recorte que é feito qual é o recorte que é feito você pega um recorte por exemplo no caso da caracterização do agressor você para nas coisas mais importantes que são a constituição da subjetividade deste cara quem alimenta o pensamento desse cara que referências ele tem na vida isso não aparece ali e parece confortável neste lugar que não apareça porque há uma característica psicológica que aparece em todos os agressores e não é um problema de saúde mental não é um problema de saúde mental são todas pessoas alimentadas ideologicamente numa determinada perspectiva de constituição da subjetividade e não aparece aqui e uma coisa que é engraçada é que eu já propus inclusive a presidente do conselho regional de psicologia está aqui a Yara eu já propus para o meu conselho ofereci contribuições para dizer assim esse tema das mortes nas escolas não pode ser tratado pelo pessoal de segurança e não é porque sejam incapazes de fazer segurança pelo contrário queremos a polícia militar e queremos que ela seja exclusiva portadora de armas por isso somos contra o armamentismo agora o problema é que quando você tem uma mortandade em escola você começa a ter morte na escola e você fala vou colocar mais arma dentro da escola é a mesma coisa que receitar laxante para quem está com diarreia é um absurdo você tem um problema de agressividade acontecendo e você fala então vou botar gente armada lá dentro quando o que nós precisaríamos é que a inteligência da polícia militar identificasse antes quais são as áreas de risco que estão acontecendo hoje perto das nossas escolas ou nós vamos achar que a polícia militar não sabe quem são as facções os traficantes da região sabe mas nós agora estamos optando ao invés de usar a inteligência mais um minuto para o professor concluir obrigado querido e nós vamos colocar mais arma ali e eu queria só terminar deputado dizendo o seguinte está provado que é inútil colocar pessoas armadas em qualquer ambiente escolar por que que é inútil porque as há mais mortes no Brasil nos últimos 20 anos dentro das delegacias e quartens do que nas escolas está certo isso capitão não estou te perguntando se você sabe isso que eu estou falando não não eu preciso saber se alguém sabe professora vamos só evitar o debate depois o senhor chama ali não 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 desculpe eu estou explicando por que que eu disse que está errado o trabalho dele por isso eu preciso mas para a gente não fazer um debate eu também não quero tomar o seu tempo eu gostaria muitíssimo de receber documentos informações para nos subsidiar vai ser uma honra para a gente mas é só para a gente não ficar na conversa de caia de lá eu quero garantir mais 30 segundos que eu roubei um pedaço do tempo da fala do professor para ele poder concluir a vontade obrigado deputada ah então estou afirmando eu não preciso de relatório eu vejo nos jornais a sequência de mortes por exemplo camocim oi? delegacias e quartéis proporcionalmente se você pega o número de escolas e o número de mortos em escolas e o número de quartéis e delegacias e o número nesse lugar por colegas inclusive de farda há mais mortes nesses espaços e são lugares coalhados de armas então não se trata de colocar mais gente armada nesses espaços mas 30 segundos para o professor concluir obrigado deputado mas sim de garantir que a educação aconteça orientada por professores e colocar uma pessoa armada queria lembrar sempre é trazer alguém que se torna autoridade naquele espaço escolar e nós não podemos ter ninguém disputando autoridade com as nossas diretoras professoras e professores obrigado obrigada obrigada professor rochelle pedros de morais assistente social da coordenadoria de educação aqui do nepre boa noite eu sou uma mulher de 1,60m sou parda tenho cabelos negros até a metade das costas estou usando um cachecol um blusão verde uma blusinha verde também uma calça preta e botas bom ao cumprimentar a presidente da mesa a deputada paulinha meu carinho também a deputada luciana carminati cumprimento a todas a todos a todos que estão aqui presentes e quero deixar registrado aqui o meu lugar de mulher de assistente social de mãe enfim de pessoa que compõe essa sociedade e a gente está aqui numa audiência que é pública para falar sobre a segurança nas escolas e o ponto principal que eu penso é que a gente está falando de uma instituição é sobre isso de mortes que acontecem dentro da instituição da escola nesses 20 anos e que tem um público que é jovem que é branco que usa arma enfim que adentra a escola sem esperar então a gente tem um espaço desprotegido dessa instituição em escola mas o que a gente pensa assim eu falo de um lugar que é da educação eu sou uma servidora pública contratada terceirizada a gente está nessa nova lei de implementação desde 2019 então a 13.935 que coloca assistentes sociais e psicólogos nas escolas no interior das escolas e a gente aqui em Santa Catarina tem um núcleo que trabalha com as prevenções com atenção com atendimento as violências nas escolas esse núcleo no estado eu posso dizer que dentro dos movimentos sociais ele é um espaço garantidor de direitos por excelência ele vem caminhando junto com os movimentos sociais na década de 80 vem na década de 90 se reorganiza a partir da constituição federal dos direitos da criança do adolescente das declarações universais dos direitos humanos ele vem caminhando lentamente conforme a construção social que se dá nessa sociedade que hoje ela é muito segmentária a gente trabalha com as construções sociais com tudo que tem ali dentro que a escola é dinâmica nesse mundo ela vive mais um minuto para concluir Nicole Rochelle mas é sobre isso que eu quero falar sobre esse esse lugar de construção social e dessas possibilidades que aqui eu não vou me repetir faço as palavras do professor Adriano faço tantas outras palavras que falaram da questão dos direitos humanos do respeito da empatia do lugar que colocam a formação humana do direito à aprendizagem e aqui eu coloco uma outra uma outra questão que é muito importante que são as seguranças mas não é a segurança apenas pública mas é a intersetorialidade que vai atender essas famílias que vai poder potencializar uma outra estrutura dentro da sociedade a gente tem que fundar a sociedade que a gente vive para ter uma vida melhor mas não é com armas não é com muros não é com mais 30 segundos para concluir não é com espaços onde a escola se fecha em si mesma mas não como ela faz parte de uma territorialidade é sobre isso que a gente quer falar é escola pertencente ao território que faça sentido então para a escola para a educação poder fazer sentido na vida daquele estudante é que a gente tem que colocar outras questões que estão ali como a gestão democrática como cultura de paz isso parece que é uma fala repetitiva para concluir 30 segundos mas enquanto a gente não tiver realmente um investimento em educação porque se a gente quer colocar investimento em segurança pública em armas que é sobre isso que a gente está discutindo aqui eu penso que a gente tem que pensar na PEC do congelamento a gente tem que pensar no investimento da educação como um todo é sobre isso é o cuidado com o ser humano e com a formação integral dele muito obrigada obrigada querida pessoal a deputada Luciane pediu para falar nesse momento que ela ainda tem um outro compromisso que representa o parlamento então eu lhe concedo a palavra a minha querida Luciane após a Luciane nós vamos ouvir a Nicole Pereira que é diretora da União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas e o Nelson Cruz Rondan que é presidente da Frente Ampla Catarinense boa noite boa noite a todas as pessoas aqui presentes cumprimentos especiais aqui a mesa não vou nominá-los para ganhar tempo eu quero em primeiro lugar dizer que quando nós iniciamos esse debate ainda no mês de abril nós iniciamos e logo nas primeiras reuniões nós defendemos que houvessem as audiências porque eu estou cansada como professora de ver que todo mundo se mete lá na escola sem entender eu tenho 30 anos de educação eu nunca vi um professor dar uma aula de mudança de gênero nunca vi e tem gente que acredita nesse absurdo tem gente que acredita eu peço que quem acredita por favor vá fazer uma licenciatura fique 4 5 anos numa universidade né mas aí vai entender que o professor tem que trabalhar sim a inclusão de todos porque a gente está falando de educação e o professor tem que trabalhar a diversidade sim porque eu quero que as pessoas saiam da escola melhores do que quando elas entraram eu fiquei muito feliz esses dias com meu menino de 10 anos conversando com ele informalmente eu perguntei filho se você tivesse um amiguinho que fosse filho de dois homens ou de duas mulheres como você reagiria o que tem a ver mãe tem nada a ver se ele é legal se ele me respeita o dia que a gente conseguisse trabalhar esse conceito do respeito da dignidade humana a gente vai resolver muita coisa é que a nossa cabeça está muito cheia de dogmas e de neuras que nesses últimos anos desvirtuaram o papel do que é ser humano quando eu vejo uma deputada federal de Santa Catarina logo em seguida o que aconteceu em Blumenau apresentar um projeto de lei para o professor ir armado para a escola não está tudo perdido imagine um professor alfabetizador com crianças de 7 anos chega na sala de aula com a arma na cinta põe em cima da mesa e vai ensinar a alfabetização professor de artes com a cinta na cintura não é Mário professor de educação física vai na quadra com uma arma na cintura e nós estamos achando que isso é perfeitamente normal o problema é que hoje a sociedade está doente quando acha que isso é normal doente então eu quero dizer como professora que me incomoda muito o papel que se atribui a escola a escola tem a função civilizatória de construir conhecimento científico e cidadania e para isso ela tem que ter condições então eu quero falar do que a gente está fazendo aqui para que essa escola tenha condições nós apresentamos um projeto de lei para que todas as escolas tenham projetos de cultura e arte ministro hoje que foi governador do Maranhão abriu editais públicos onde as escolas tem que apresentar projetos e podem ser projetos diferenciados um é voltado a artes plásticas outro cênica imagine os corais as orquestras o circo dentro da escola vamos imaginar que coisa bela é isso isso é educação cultura e arte na escola na sua diversidade na sua maior qualidade cada um optando um outro projeto de lei que nós apresentamos aqui é a justiça restaurativa porque nós precisamos capacitar pessoas para lidar com os conflitos dentro da escola imagine que um aluno dá um coice no outro e isso vira um problema de vizinhos o que é isso como e a escola diz que não tem nada a ver tem tudo a ver quem é que vai mediar para que esses dois cidadãos sejam melhores consigam sentar se olhar e dizer não quero eliminar você e nem você pode me eliminar nós temos que resolver esse problema justiça restaurativa mediar esses conflitos com capacidade o outro projeto que nós apresentamos é para que a lei federal do assistente social e do psicólogo que já era para ter sido implementada há três anos atrás saia do papel em Santa Catarina e eu vou dizer porque gente quem tem dúvida do que eu estou falando vai visitar uma escola e fique um dia inteiro das sete da manhã às cinco da tarde a quantidade de conflitos que os educadores resolvem ninguém tem ideia do que é isso e resolvem pelo amor a profissão pelo compromisso a profissão mas esses professores estão ficando doentes doentes como é que nós queremos uma nação democrática que não cuida do seu educador então a gente precisa ter profissionais na escola que ajudem os nossos educadores a ser mais felizes a poder olhar para o aluno com amor com carinho e se enxergar enquanto igual enquanto par não mais do que ele eu sonho com essa escola eu acredito no que eu estou falando e eu estou falando aqui para vocês porque eu sou a deputada sendo presidente da comissão de educação a deputada que mais visita escolas eu saio das escolas quase sempre doutor Marcelo chorando de emoção de ver que os professores do nada daquele aluno que fica 20 dias sem ir para a aula ele vai buscar em casa qual é a obrigação que esse professor tem ele vai buscar em casa ele insiste para ele ficar na escola de uma escola que não tinha biblioteca porque faltou sala de aula sabe onde que estão os livros aqui numa escola que eu visitei nos corredores e os professores colocando cartazes para dizer leiam ler é importante a gente faz milagre com o que tem então esse debate aqui que a gente está fazendo não pode desvirtuar para a gente não apostar naquilo que é essencial que é o professor que é a escola como patrimônio da humanidade e aí aqui a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar não é que todo mundo é queridinho que é a mesma coisa não aqui nesta casa na comissão de educação nós derrotamos o projeto do homeschooling mas foi aprovado no plenário como é que um país permite que um equipamento público seja negado aos seus jovens estudantes que bom que o congresso nacional foi melhor do que esta casa à época e não permitiu que o homeschooling vencesse porque muitas das violências que o doutor Marcelo recebe quem é que faz chegar até o ministério público é o professor que enxerga que olha para aquele aluno que está quieto comportamento diferente ou muito agressivo e diz opa tem alguma coisa errada vai investigar é a família a família que é a família que muitos acham que todas as famílias são de bem tem muita coisa ruim que acontece no seio da família e a gente precisa combater então eu termino aqui dizendo desculpe aqui o meu tom de desabafo mas é que em agosto quando a gente terminar Paulinha esse trabalho aqui nós não podemos caminhar para desvirtuar a função social da escola função social da escola ninguém pode preencher e colocar no lugar dela que é garantir que os conhecimentos que a identidade que o amor que o afeto que o vínculo seja preponderante para que a sociedade seja melhor e aí eu quero dizer para vocês ainda que esse debate não está pacificado é um conflito permanente em todas as audiências que a gente vai tem gente achando que inclusive um colega nosso deputado falou que se tiver que botar um tanque de guerra na frente da escola tem que pôr para garantir segurança grande engano não vai ser com tanque de guerra vai ser com pessoas melhores e eu quero acreditar que a gente pode fazer as pessoas serem melhores pela educação obrigada obrigada minha querida Lu parabéns pela fala nós vamos ouvir agora rapidamente gente o desembargador Álvaro Luiz Pereira de Andrade que é coordenador da coordenadoria estadual da infância e da juventude que neste ato representa o nosso presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina o desembargador João Henrique Blase logo em seguida então nós ouviremos a Nicole que é estudante diretora da União Florianópolitana dos Estudantes Secundaristas e por fim Nelson Cruz Roldan em seguida boa noite deputada Paulinha deputado Mota deputada Carminati boa noite a todas as pessoas presentes a todas as pessoas da mesa hoje é dia 3 de julho dia nacional de combate à discriminação racial em razão disso eu olhei uma frase na página da Universidade Federal do Nelson Mandela que diz o seguinte ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele por sua origem ou ainda por sua religião para odiar as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar podem ser ensinadas a amar Nelson Mandela pois muito bem deputada Paulinha nós participamos da primeira audiência que instituiu este como segue a coordenadoria da infância e os juízes da infância do interior estão participando de todas as audiências públicas que aconteceram no estado desde Chapecó Joinville Blumenau Criciúma todas as audiências tiveram participação de representantes do poder judiciário e esta iniciativa foi extremamente positiva este consegue tem prazo de 90 dias para concluir trabalhos eu tenho certeza que representará um grande avanço a partir das propostas que serão feitas pela Assembleia Legislativa para a melhoria da situação nas nossas escolas para a melhoria da situação educacional no que diz respeito a educação propriamente dita a segurança e a saúde mas vejo que ainda há uma boa parte de discursos e de pontos de vista que são divergentes em que pese percebermos que a maior parte do que se falou aqui do que se ouviu nas audiências públicas e do que se tem trabalhado nos grupos de trabalho a maior parte representa convergências e a partir das convergências certamente a Assembleia saberá construir um grande trabalho no final desses 90 dias essa comissão encaminhada pelo próprio presidente da Assembleia e pela deputada Paulinha atendeu um pedido nosso na primeira audiência na primeira sessão de instalação de convidar o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente que participa do Comsegue atendeu o nosso pedido de convidar o Instituto Padre Wilson Gros que já tem um projeto neste sentido e está colaborando fortemente para a consecução dos objetivos desta comissão e tem inúmeras outras entidades com pontos de vista diferentes inclusive a própria Polícia Militar por exemplo sindicatos etc que estão convergindo em diversos aspectos que certamente construirão então o meu apelo deputada a minha solicitação é no sentido de que esse consegue ao invés de esgotar o seu encaminhamento em 90 dias ele se mantenha aberto e realize periodicamente audiências públicas como essa para que outros encaminhamentos possam surgir administrativamente encaminhamentos de estudos de trabalhos de pontos de vista de artigos de estatísticas de propostas para a Assembleia ir trabalhando em torno dessas propostas que permanentemente continuarão acontecendo e se tiver aqui esse foro para o amadurecimento e a apresentação de propostas legislativas terá um grande encaminhamento junto a todos os órgãos públicos de nosso Estado e de vez em quando fazer audiências públicas como essa na capital e algumas no interior por exemplo por exemplo é só uma sugestão a cada seis meses então o meu encaminhamento não diz respeito ao mérito mas diz respeito a eventualmente a Assembleia que tanto tem se mostrado aberta propositiva e de resultados extremamente positivos no que diz respeito ao incremento de legislação e políticas públicas também institua esse comitê como um comitê permanente de auxílio às comissões da Assembleia de Segurança de Educação de Saúde e outras políticas públicas que a Casa também encaminha muito obrigado e bom trabalho a todos muito obrigada pelas sugestões desembargador até para deixar todos os informes em que pese o trabalho que esteja sendo construído tenha reunido propostas até então e vai seguir de todos os setores as audiências públicas nós já temos como decidido que ao final dos trabalhos além do conjunto de leis e atos que serão promovidos em razão desses estudos nós teremos a criação do observatório da segurança escolar e a criação de um comitê permanente de políticas públicas para a promoção da educação exatamente como pontuou vossa excelência e não há dúvida nenhuma que ter o aval do Tribunal de Justiça é muito importante para a gente no sentido de dar seguimento a esses trabalhos vamos ouvir agora a Nicole a Nicole está aí olá boa noite a todos eu sou a Nicole Pereira eu sou diretora da pauta LGBT da UFIS União Fanopulitana dos Segundaristas e eu vi o representante da polícia militar aqui falando sobre os dados das violências e coisas e eu vi como os números são rasos e como eles podem ser mal interpretados como a gente vê que como um discurso de são só números de mulheres presentes nas escolas por isso que as escolas as mulheres são as que mais sofrem lá dentro sendo que a gente tem esse machismo essa misoginia presente todos os dias na nossa sociedade e presente nas escolas de todas as formas essa misoginia organizada por grupos extremistas e ainda presente na nossa escola desculpa eu também queria falar que não podemos deixar militar com arma entrar nas escolas a gente não pode é uma coisa sapafúrdia a gente ter isso dentro das nossas escolas a gente tem que ter menos arma e mais papel e caneta mais livro porque a nossa escola não tem nem situação a situação está tão precária a gente não tem banheiro direito está tudo quebrado a gente não tem livro a gente não tem apostila para estudar e a gente tem policial militar na frente das nossas escolas para nos defender nos defender a gente não vai acabar com violência e morte com arma a gente não vai queria falar também sobre sobre como não só que entre essas duas violências tem as violências das escolas e as violências as escolas e as violências nas escolas como a gente vê que é sempre entre essas duas entre essas duas sempre os servidores públicos e sempre os estudantes que saem prejudicados como a gente vê no caso da Juliana do Juliana Dose da Muken que a gente vê como ela foi atacada covardemente por uma comunidade de professores por gente de ideologias extremistas falando como atacando ela por ensinar ideologia de gênero dentro das escolas uma coisa a coisa mais esquecida que eu já vi esse ano a gente tem que construir a nossa um minuto para concluir a gente tem que construir as nossas escolas com a comunidade não com gente de fora ou coisa do tipo esse discurso de ódio que a gente vê hoje esse pessoal que pega em arma para atacar as escolas não vem de dentro mas se vem de fora da internet como a gente tem que regular as nossas mídias sociais como a gente tem que regular essas pontes de comunicação para a gente entender de onde vem isso de onde vem essas armas de onde vem esse pessoal e eu queria trazer que acho que nessa situação atual não tem como a gente não deixar de debater nas escolas sobre o bullying como o bullying não é brincadeira que o bullying não é só uma coisa que acontece com todo mundo que o bullying é uma coisa que prejudica tanto o estado mental das crianças quanto estudantil como a gente vê que ninguém consegue estudar sofrendo bullying toda a educação é prejudicada com ele e debater sobre cultura debater sobre preconceito sobre gênero debater sobre raça debater sobre 30 segundos para concluir sobre sexualidade a gente precisa de auxílio psicológico dentro das escolas que a gente tem que cobrar essa lei que existe e a gente precisa cobrar que a gente tenha psicólogos nas escolas como não tem em maioria nunca vi na realidade uma escola com assistência psicológica assistência social porque a gente não tem como o pobre estudar numa escola pública sem assistência social e a gente precisa da comunicação com a comunidade e a formação de gêmeos estudantes obrigado 30 segundos para concluir não tem como compor não tem como falar que todo mundo está representado bem na escola se não existe um gêmeo estudantil a gente precisa desse incentivo das escolas do estado para fundar gêmeos estudantis dentro das escolas essas essas são as pessoas que organizam ali e quem vai cobrar diretamente com os professores diretores e diretamente o estado do que nós interesses o que a gente precisa o que a gente vive obrigado querido agora vamos ouvir Nelson Cruz Rondan presidente da frente ampla catarinense aqui de Florianópolis está aí o Nelson em seguida pessoal a gente vai ouvir a quênia que representa o secretário de estado de educação e a integradora regional de educação do estado e depois o Marcelo doutor Marcelo por gentileza boa noite a todos para começar eu gostaria de pedir 10 segundos de silêncio pelas crianças que faleceram nesse atentado terrível infelizmente quando um pai ou uma mãe perdem um filho todas as mães e pais do mundo perdem um também a morte das crianças foi uma tragédia a nível nacional e o que se desenvolveu disso foram tentativas teses de criação de grandes muralhas de grandes cercas eu só gostaria de perguntar quantas quadras de esportes com esse dinheiro com esse orçamento poderiam ter sido feitas com quantas com quantas coisas poderiam ter sido criadas com esse dinheiro de policiais aposentados retirados armados na frente das escolas quantas quadras poderiam ter sido inauguradas quantas bibliotecas poderiam ter sido construídas quantos projetos poderiam ter sido apoiados infelizmente nós abraçamos o militarismo de uma forma completa quando a gente vê o militarismo causando danos nós vemos o militarismo como uma resposta e então nós fazemos grandes orçamentos para o militarismo mas nós não vemos esse orçamento para bons salários para boas construções para boas estruturas e para um bom futuro nós não vemos isso em nenhum canto de Florianópolis em nenhum canto do município em nenhum canto do estado a educação foi sucateada a um nível imenso em uma brutalidade militarista jamais antes vida eu gostaria de comentar uma coisa que todas as opções foram vistas menos a mais importante armas e munições se queremos resolver o problema de armas e de munições temos que pegar todas as armas e derreter-las como a Nova Zelândia fez em 1980 a Nova Zelândia sofreu um ataque terrorista em uma escola e o que eles fizeram pegaram todas as armas e as derreteram e não existe mais não existe mais tiroteios na Nova Zelândia não adianta você colocar pessoas com armas na frente de escolas e dizer isso vai resolver o problema isso não vai resolver problema nenhum não queremos armas nas casas não queremos armas nos bairros não queremos armas nas ruas não queremos armas preferimos o desarmamento perdão preferimos o desarmamento um minuto para concluir queremos o desarmamento a nível nacional o Brasil já fez isso antes vocês lembram o Brasil reuniu o máximo de armas e as derreteu o que adianta você fazer isso e depois duas três décadas depois você está assim vamos metralhar petralhada vamos fazer isso vamos fazer aquilo essa esse incidente dentro dessa escola não é apenas um único e nem o segundo e nem o terceiro e nem o quarto mataram pessoas do MST mataram aquele homem do PT dentro da sua própria residência e assim vai ficando a situação assim se desenvolve o militarismo o extremismo no momento em que nós vemos que o militarismo se instaura temos que aplicar o antidesmilitarismo desculpa eu engasguei de novo nesses momentos da sociedade nesse momento em que nós vivemos peguemos as armas 30 segundos para concluir por favor peguemos as armas as munições desmontemos as munições derretemos as armas e sejamos livres dessa parasitária que infecta todo o Brasil e todo o povo brasileiro ela é minha irmã ele é meu irmão todos somos brasileiros todos temos a identidade brasileira ninguém é meu inimigo ele, ela, ele ninguém é todos somos iguais todos somos irmãos não existe inimigo no Brasil muito obrigado obrigada querido agora nós vamos ouvir Kenia Scarduelli agora vou ler direitinho o sobrenome dela que é Scarduelli Scarduelli que é integradora regional de educação e representa o secretário de estado de educação em seguida nós ouviremos o nosso prometor de justiça doutor Marcelo Brito de Araújo que nesse ato representa também é coordenador desse trabalho desde o início conosco e representa também o nosso procurador-geral Fábio de Souza Trajano e depois em seguida muito sabiamente vamos ter também as palavras do coronel Araújo Gomes que representa nesse ato o prefeito Topazio e traz também a sua larga experiência aí na área de segurança pública para esta noite uma boa noite acho que já é boa noite cumprimentando todos da mesa diretiva cumprimentando a todos a todas que estiveram aqui e esperaram até esse momento para a gente poder concluir os trabalhos eu fico pensando em tudo que a gente escutou aqui tivemos dois lados os dois lados a gente esteve escutando e o que a gente pode pensar disso tudo não queria falar a minha opinião aqui acho que não cabe a mim a minha opinião acho que para isso todos vão sair daqui pensando hoje um pouco sobre tudo que escutamos mas a gente quer dizer aquilo que a gente tem escutado é a família dentro da escola é estar escutando o que a família tem para dizer está escutando o que o nosso estudante tem para falar quando a gente foi procurar o coronel Santana acho que ele já já foi coordenadoria de ensino de Florianópolis foi procurar porque estava preocupada que os policiais estavam chegando dentro das nossas escolas e aí a gente foi lá buscar quem eram esses policiais que estavam lá chegando e aí ele nos colocou um leque de fala uma fala que mostrou o respeito a isso e aí eu venho escutar também a fala de todos vocês que falam sobre a questão do armamento dentro da escola e aí a Secretaria de Educação desde a década de 80 ela trabalha com o programa a programa de prevenção às violências na escola que aqui hoje a gente trouxe representada pela coordenadoria de ensino de Florianópolis sete sete especialistas entre assistentes sociais psicólogos que estão atuando dentro das nossas escolas atendendo as demandas que chegam é um número suficiente a gente sabe que não a gente sabe que pela lei a gente teria que ter um psicólogo um assistente social ali dentro da escola mas hoje eu vendo o trabalho que elas têm feito e a gente buscando esses alunos buscando a prevenção às violências a gente quer chegar antes antes que essa violência aconteça antes que essa violência aflore dentro dos nossos alunos para isso a gente tem buscado as entidades democráticas APPs conselho deliberativo essas são as vozes de dentro da escola o Grêmio Estudantil temos feito ações e hoje aqui as assistentes sociais e as psicólogas estão aqui de prova que a gente tem buscado nas escolas ações com os Grêmios Estudantis para formar os Grêmios Estudantis que são as falas que são as vozes dos alunos dentro das nossas escolas que a gente possa ampliar essas ações que a gente possa estar mais dentro das escolas e isso a gente tem buscado dentro das coordenadorias essa escuta são 36 coordenadorias que estão nessa questão de busca de escuta dentro das nossas escolas isso a nossa secretária de educação adjunta Patrícia tem ido dentro das nossas coordenadorias para fazer essas escutas e a gente da coordenadoria está dentro das escolas buscando isso aqui na coordenadoria de Florianópolis são 114 NEPRES instituído dentro das escolas a gente precisa dessas ações então que o Conselho Deliberativo crie força dentro da nossa escola que os pais tenham vozes que os nossos que os nossos nossas APPs tenham vozes que os nossos Grêmios Estudantis tenham vozes e possam ser formados dentro das nossas escolas para isso precisam da nossa ajuda e a gente está lá junto espero poder estar muito mais durante esse nosso período que a gente estará lá dentro obrigada a todos obrigada meu amor doutor Marcelo Brito de Araújo por gentileza deputada Paulinha boa noite é um prazer mais uma vez estar com vossa excelência é desembargador Álvaro é um prazer imenso eu também já tenho bastante tempo de ministério público mas nós não conseguimos eu acho que no primeiro grau nos conhecer tenho diversos colegas já tudo todos no tribunal mas eu lhe conheço é um prazer também queria cumprimentar a professora Kenia professora Kenia Escardo L também o nosso comandante da guarda municipal cumprimento todos os presentes professores e queria também aqui tecer um agradecimento um agradecimento mas louvar méritos a deputada Luciana Carminati também que hoje ela é uma grande parceira na questão da educação e o deputado Mário Mota também bom pessoal eu sou o representante da 25ª promotoria da capital eu cuido da educação estadual das escolas particulares toda a questão do direito de fuso no estado de Santa Catarina e venho acompanhando as questões educacionais de uma maneira geral aqui há quatro anos nessa promotoria de justiça bom primeiro deixar assim claro que o ministério público nós não somos nem um pouco a favor que qualquer tipo de policiamento ele vá para dentro das escolas não é é uma posição institucional nacional não é e eu queria também assim salientar que nas conversas nem a própria polícia militar elas pelas conversas que a gente tem nem eles querem estar dentro das escolas na forma como se preconiza local de policial eles podem fazer rondas ostensivas eles podem estar nas imediações da escola já a guarda municipal da mesma forma agora nem eles estão preparados para lidar com aqueles tipos de conflitos que são dentro das escolas que são tão diferentes tudo aqui parece que assim está muito polarizado sabe e eu me preocupo bastante com isso é só e só para dizer o seguinte aquela o ataque na escola da Bahia se eu não me engano foi na escola Euride Santana na cidade de Barreiras era uma escola militar isso aí está mais do que provado que militar dentro do colégio não combina não é a gente nós queremos sim a parceria de todas as polícias militares os seus programas proerde que se entre dentro da escola e se fazer uma construção de cidadania que é isso que nós precisamos do Brasil o Brasil perdeu isso ele perdeu o amor ele perdeu a paixão de ser brasileiro não é por causa dessas questões que estão absolutamente polarizadas lá na 25ª antes de mais nada eu só queria fazer uma narrativa eu venho de uma família de educadores minha avó foi pelo menos da história recente eu fui o primeiro fui o primeiro a primeira narrativa minha avó foi em 1920 e pouco ela foi professora minha mãe foi professora diretora de escola minhas tias professoras universitárias minha irmã minhas primas eu venho de uma família de educação passei durante 24 anos perante promotorias criminais do consumidor variando e eu tive a graça de poder entrar na promotoria da educação agora e tentar deixar um legado melhor agora e o que que eu constatei é frente à promotoria nós estamos nós não vamos conseguir deputada Paulinha nesse formato que a gente tem hoje deputado Mário Mota desembargador também nós não vamos conseguir implementar aquilo que a gente mais precisa política de paz se nós continuarmos traçando esse caminho lá na promotoria de justiça nós temos uma lei não é tem a lei lá do bom primeiro para construir uma política de paz nós precisamos ter o que nós precisamos ter profissionais habilitados os psicólogos os assistentes sociais eles têm que dar a retaguarda para o professor porque aquele aluno que ele é problemático aquele aluno que eventualmente ele pode cometer algum tipo de ato ele começa a dar sinais os professores eles podem até notar mas a gente precisa construir com a comunidade para que todos possam ajudar nessa nessa busca pela paz na escola e o que que acontece em Santa Catarina certo eu tenho um procedimento instaurado para contratação desses profissionais e hoje Santa Catarina nesse nesse PA de acompanhamento que eu tenho a resposta da sede foi o seguinte que nós temos 56 assistentes sociais e 57 psicólogos ACTs a metade dos nossos professores eu não sei exatamente porque nós temos uma questão de hora aula nós somos de professores contratados nós não temos os bibliotecários que nós também temos procedimentos tramitando nessa promotoria para a contratação dos bibliotecários se nós não formarmos uma comunidade que ela esteja vinculada na escola de professores bem remunerados e se nós não estivermos com todo esse aparato toda a política de paz não pode ser construída agora professores até para finalizar eu não vou me alongar muito eu concito vossas senhorias porque lá na promotoria também a gente sabe que nós precisamos construir uma política de paz e para construir uma política de paz nós temos que ter o que nós temos que ter programas nós temos que ter cidadania dentro da escola e nós temos que ter esclarecimento das pessoas só que assim claro que nós temos muitos professores que são contratados e nós precisamos fortalecer esse nosso quadro até a Luciana Carminati a deputada hoje me falou que ela está estabelecendo através de lei um quadro uma lei para programar as contratações dentro de um dois três anos para que a gente tenha um melhor quadro dentro da nossa saúde da nossa educação só que eu vou dizer uma coisa em 2003 lá no governo Lula ele simplesmente fez uma lei que disse o seguinte nós temos que implementar a política do ERER que é sobre a questão da história e da cultura negra aqui em Santa Catarina foi oferecido para os professores eu estou dando um exemplo de tudo isso que foi dado convidado os professores para poder ter uma formação nessa aula nessa questão para levar de todo o quadro de professores apenas setecentos e poucos professores eles fizeram esse curso ou seja nós temos que ter um engajamento da classe nós precisamos que os professores também vão se buscar conhecimento para que a gente possa construir cidadania na questão do ERER em todas as outras questões que nós já colocamos e também dizer o seguinte para vossas excelências porque dentro da minha promotoria eu vejo nós temos que ter uma escola pura nós não podemos ter escolas politizadas partidarizadas quer dizer de um lado ou de outro nós temos que respeitar porque nós temos famílias que estão famílias ateias nós temos famílias cristãs nós temos famílias nós temos famílias de brancos de negros de índios e nós temos que respeitar isso nós não podemos levar isso nós temos nós não podemos levar isso ao extremo nós precisamos que a classe de professores também ajude a construir a paz da escola sem ter nenhum viés ideológico porque isso está batendo na minha promotoria e são de um lado e de outro e muitas vezes não tem como resolver nós precisamos implementar a paz na escola para isso o estado tem que contratar nós temos que ter professores bem pagos psicólogos assistentes sociais nós precisamos ter bibliotecários para poder começar a construir alguma coisa senão nós não vamos construir então eu peço a toda a classe de professores também que todas as vezes que forem chamados daqui para frente para poder fazer esses cursos de formação também nos ajude porque senão a política de paz jamais será implementada e tudo esse trabalho que nós estamos passando ele é um trabalho que vai cair por terra muito obrigado desculpa falei demais eu falo demais mesmo porque eu fui promotor do júri muito tempo então agradeço e desculpe obrigado doutor Marcelo muito obrigado coronel Araújo aguardamos a sua manifestação gostaria de saudar deputada Paulinha deputado Mota em seus nomes em nome da brevidade saudar todos os agentes públicos representantes da sociedade civil que aqui se encontra e saudar em especial deputada Paulinha a iniciativa legislativa é muito bacana ver o processo de produção de lei quando ele é participativo colaborativo integrativo e se abre espaço à sociedade civil eu sou obrigado a fazer uma afirmação ao professor que comentou o relatório dizendo que não há nenhuma evidência acadêmica ou científica não há registros de que morram de que as delegacias e quartéis no Brasil sejam os lugares onde morrem mais pessoas eu não vou me alongar em nome do tempo curto mas não há evidência se o senhor tiver algum estudo relatório ou evidência academicamente validada sobre isso confesso que será uma surpresa absoluta mas eu acho que foi uma levandade o que o senhor falou essa discussão mostra um pouco do porquê as nossas crianças tem dificuldade em ouvir e se respeitar mutuamente se nós adultos diante de um tema tão caro como a segurança das nossas crianças estamos discutindo de uma maneira que nos demonstra sermos incapazes de nos respeitar mutuamente de respeitar nossos saberes profissões e competências o que esperar do que nós fazemos com as nossas crianças eu gostaria de antes de falar sobre o assunto em si compartilhar uma premissa que eu acredito que seja válida aqui senhores senhoras duas ideias podem ser diferentes sem ser antagônicas e é bem provável que diante da complexidade do mundo e dos problemas elas sejam complementares e eu acho que isso deve guiar a nossa discussão há diferentes saberes aqui minha avó promotor que estava aqui também foi professora ela era de São Paulo levava três horas para chegar no local onde ela era diretora pegava um ônibus um trem e uma carona de carroça e imagino que a primeira vez que ela viu já mais recentemente um assistente social um psicólogo entrando na escola ela deve ter torcido o nariz dizendo não fizeram magistério não foram normalistas e é normal que os novos saberes gerem desconfortos mas se abrir para esse momento eu acho que é fundamental em Florianópolis e é por isso que nós temos aqui segurança pública educação infraestrutura assistência social legislativo municipal presentes nós estamos buscando um pouco de tudo que está sendo falado aqui o prefeito Topazio desde a primeira discussão assumiu a premissa de que não há solução simples para problemas complexos nós entendemos que havia medidas a serem tomadas de imediato de curto prazo de médio prazo e de longo prazo eu costumo usar uma analogia deputada é claro que a saúde é preventiva e que a gente deve cultivar os bons hábitos para ser saudável mas não faz sentido no pronto-socorro orientar um infartado a se incomodar menos comer menos gordura se exercitar de vez em quando cada medida tem o seu momento concorda deputado Mota cada medida tem o seu momento e cada um nesse momento faz o seu papel o nosso modelo se baseou o modelo de intervenção em 12 pontos que se encaixam na única no único fator em comum em todos os ataques randômicos com múltiplas fatalidades qual é? em nenhum caso foi uma coisa espontânea instantânea e inesperada em todos os casos há um histórico anterior que permitiu múltiplos momentos de intervenção antes de chegar no ápice que é o momento do ataque esse ser humano passou por uma fase de sofrimento com o qual ele não sobre lidar sabe-se lá por quê ou porque as pressões eram muito grandes porque a sua estrutura pessoal não comportava porque não era acolhido por uma família uma comunidade ou uma escola adequada sublimou esse sofrimento através dessa exaltação da violência como forma de sublimação e ver nela uma forma de dar o revíde a uma sociedade que não o aceitou não o entendeu ou ele pensou que assim o fizesse ele buscou meios de concretizar essa sublimação da violência seja pesquisando na internet conversando com colegas lendo livros buscando em jornais ele preparou isso materialmente comprando os meios preparando a roupa visitando os locais até que num ataque que durou em Blumenau poucos segundos e nos casos mais longos durou poucos minutos tudo acontece a visão de Florianópolis é parecida com a do futebol não faz sentido a gente jogar 90 minutos e dizer assim relaxa relaxa joga frouxo que na disputa de pênaltis a gente resolve não faz sentido depositar a proteção das crianças nos últimos 10 segundos ou 20 minutos onde o ataque acontece e isso importa em medidas de curto médio e longo prazo as linhas mestras que nós achamos que devem ser fixadas nessa comissão como experiência de um município primeiro a liderança do processo é da educação ela é a dona do espaço ela é a proprietária do território e ela é a referência de autoridade a quem nós queremos que os pais os filhos os vizinhos se reportem segundo orientada para a cultura da paz é toda essa fase preparatória de identificar quem está sofrendo e ter mecanismos disponíveis na escola para reduzir esse sofrimento ou na fase de ideação da violência desconstruir essa cultura de violência e de resolução violenta dos conflitos e dos sofrimentos ou desaparelhá-lo da capacidade de instrumentalizar essa violência em planejamento aquisições elaborações é que nós temos na cultura da paz a ligação disso com requisitos estruturais e novas tecnologias porque é um absurdo do nosso ponto de vista que a gente não usufrua o que a tecnologia pode propiciar para melhorar essa capacidade de identificar precocemente intervir de maneira efetiva e interromper um ataque antes mesmo dele ser gestado antes mesmo dele ser cometido até nesse sentido eu faço um desafio ou uma uma chamada nem tudo é tão ruim o problema é que a gente não consegue mensurar senhores professores diretores assistentes sociais psicólogos que trabalham nas escolas vocês tem o mesmo problema em relação a esse assunto que nós das polícias temos como mensurar quantos vocês impediram com um abraço com um encaminhamento com um atendimento com uma orientação só se evidencia o número do que a gente poderia chamar de fracasso caso realmente fosse um fracasso individual mas o que eu vou chamar de um resultado indesejado mas não se iludam tenho certeza que vocês afetaram a história de centenas de milhares de crianças no Brasil que nunca vão ser sabidos porque a gente nunca sabe aquele destino não realizado e por último com governança participativa uma governança local que garanta a participação da comunidade local e municipal para garantir a continuidade porque já se passaram 90 dias da crise e daqui a pouco a outra crise ocupando o lugar dela e se não foi estabelecido um mecanismo formal de governança as prioridades se invertem os investimentos vão embora a discussão se acaba e assim por diante eu não vou falar das medidas concretas embora gostasse de ter tempo e acredito que se fosse falar das medidas concretas até a secretária Fabrícia seria a mais indicada porque é ela que está vivendo isso na ponta nós somos apenas prestadores de serviço por um conceito construído dentro da educação há muitas mãos mas dentro da educação mas eu vou eu vou fazer três últimas considerações primeira cada profissão tem o seu panteão de valores cada profissão tem os valores aos quais ela devota uma lealdade construída lá precocemente na vocação eu faço questão de deixar claro qual o nosso da segurança pública proteger nós somos os protetores nós não queremos estar nos lugares para usar a força mas se alguém precisar nós somos as pessoas que estudamos para isso a vida inteira que nos preparamos para isso a vida inteira que escolhemos essa carreira como vocação que erramos e acertamos ao longo no meu caso de 36 anos para poder chegar à maturidade da profissão e tomar as melhores decisões fazer as melhores orientações se nós erramos é óbvio professores erram psicólogos erram enfim todas as profissões mas nós somos movidos por um profundo desejo de proteger e é nesse sentido deputada Paulinha que eu gostaria de fazer uma homenagem a algo que me chamou a atenção eu queria homenagear nesse momento todos os profissionais todos os profissionais da segurança pública da educação ou que se envolveram que no dia seguinte quando todos estavam com medo quando todos estavam em pânico acordaram tomaram café escovaram o dente e foram trabalhar porque sabiam que havia pessoas lá que acreditavam neles isso naquele momento uniu professores e policiais e guardas de uma maneira que eu gostaria que contaminasse essa discussão que eu gostaria sinceramente que pautasse essa discussão até porque eu vou compartilhar mais um segredo para quem ainda não entendeu nós estamos todos do mesmo lado nós estamos todos do mesmo lado e todos nós queremos a mesma coisa no meu entendimento e não é é uma fala do prefeito nós tivemos discussões longas até tarde né secretária Fabrícia o pacto geracional que é o pacto de entregas entre gerações tem várias camadas nenhuma delas é mais absoluta do que a capacidade de proteger as crianças esse talvez seja a razão de ser essa talvez seja a razão de ser de todo o processo civilizatório a capacidade de proteger os fracos os vulneráveis e entre eles os portadores o destino das futuras gerações eu não queria ter feito uma fala tão filosófica deputada Paulinha eu tinha me preparado para um hall de questões técnicas que eu coloco à disposição depois quando quiser mas eu acredito que essa possa ser uma contribuição importante para o trabalho dessa comissão parabenizo de novo saúdo a cada um que participou entendo a exaltação a dor porque ela é motivada pela vocação e pela sensação de impotência diante de fatos que a gente não consegue manejar e que nós policiais eu confesso estamos acostumados a ver aliás nos momentos de crise essa é a nossa especialidade lidar com pessoas assustadas confusas amedrontadas em busca de caminho nós não sabemos o caminho mas se nos apontarem a gente ajuda a protegê-lo tá bom muito obrigado boa missão a todos muito obrigada coronel bom eu vou para fazer a minha fala final eu peço licença para vocês de me despedir daqui mesmo para não postergar muito mais os nossos minutos eu apenas quero dizer para vocês do processo pessoal eu acho que é importante dizer para esse público primeiro evidentemente agradecer a todos e todas que ficaram conosco até o final para esse debate quero dizer para vocês que a gente acompanhou as seis audiências e esta de fato ela foi uma audiência muito rica a única a única audiência que absolutamente todos os participantes passaram dos quatro minutos mas muito rica em conceito em conteúdo na grande maioria das falas quando a gente se propõe a fazer esse trabalho do consegue é porque de fato a gente decidiu que dessa vez a gente não ia mais uma vez naturalizar o processo de violência na qual nós estamos submetidos no nosso país e isso é muito grave e de forma muito severa em Santa Catarina eu quero falar para vocês que até poucos anos eu era uma militante de esquerda do movimento estudantil arrumando encrenca pela rua e jamais nem nos meus piores sonhos eu imaginei que a essa altura da minha vida eu ia compartilhar com imagens não apenas das crianças sendo assassinadas dentro de uma escola é além disso eu jamais imaginei que eu ia ver jovens de 15, 16, 17 de 18 anos defendendo o neonazismo e querendo matar pessoas pela rua não foi isso que eu sonhei quando eu era mais jovem então de fato o problema não está nas escolas pessoal está muito além delas hoje as escolas são também e até elas afetadas por essa violência e esse é um dos pontos de convergência que o desembargador apontou aqui para vocês quando a gente opta pelo processo de chamar o pessoal da velha guarda da polícia e lá buscar quem já estava aposentado pedindo socorro para ficar por perto nas escolas é porque a gente não tinha mais nada para dizer para a sociedade naquele momento eu quero lembrar a todos aqui pessoal assim porque eu não sei se eu sinto diferente porque eu tenho um irmão que é policial militar entende ele é pai de cinco filhos pessoal os policiais eles estão tão desesperados quanto os professores que também são pais e mães a gente se põe num cenário que reúne tanta violência e tanta estupidez que a gente não sabe nem por onde começar a colher mas eu compreendo sabe Araújo assim às vezes um grito incontido que acaba saindo no meio de um pensamento adverso divergente não é por aquele momento é porque de fato a gente está vivendo há muitos e muitos anos a precarização do ensino o maior número de incidência de depressão de todas as profissões do nosso país é na escola o maior número de profissionais afastados por depressão é lá então assim tem também um 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 desespero de tentar achar um meio de furar esse a Lu eu vejo muitas falas da Lu ela fala um pouco ela fala dos projetos dela e tudo mais mas quando ela entra no mundo de um professor de sala de aula é a parte que eu mais gosto dela eu gosto mais dela quando ela expõe essa verdade de percepção que eu também tive o privilégio de conhecer quando me tornei prefeita da minha cidade convivi um pouco mais de perto senti um pouco mais o cheiro da escola e é terrível porque você tem você de fato não consegue vocês sabem marca uma reunião de conselho de classe e chama os pais para ver tem cinco pais aqueles que acham que os filhos tem que ser protegidos acima do bem e do mal que o professor não pode dar uma bronca que vão sempre aí tem uma meia dúzia que comparece para ajudar numa festinha no pastel e o ré tem tem criança que estuda em escola que passa todo o período de ginásio e e o professor não consegue conhecer o pai e a mãe porque não dá tempo porque são maus pais e maus mães porque o processo o jeito que a gente encara a nossa sociedade hoje as nossas famílias está todo torto essa que é a grande verdade e a gente não tem mais tempo para nada não é gente então eu acho que e vou dizer para vocês eu quero que vocês saibam disso foi muito doido a gente sentar pela primeira vez na mesa esse episódio de Blumenau botou assim os 40 vocês imaginem eu a Luciane Carminati a Ana Campagnolo Gessé Lopes todo mundo sentado um do lado do outro num primeiro momento assim não havia jeito de a gente a gente não tinha o que dizer um para o outro sabe porque todo mundo ficou arrebentado por dentro toda a alma que tem um mínimo de humanidade ficou arrebentada por dentro naquele momento isso que o Araújo falou agora é de muita sabedoria nós temos muitos pontos de convergência das audiências públicas todas que aconteceram assim o que que assim do do discurso mais extremista de um lado mais extremista do outro o centro nervoso da discussão todo mundo concorda que a gente precisa tratar da cultura da paz como prioridade todo mundo concorda que precisa ter estrutura de psicólogos nas escolas de profissionais habilitados para lidar com essa crise endêmica que as crianças começam a sofrer desde muito antes e não só para os alunos para toda a comunidade escolar que precisa porque que a comunidade escolar precisa ser fortalecida a gente já sabe que o problema não nasce na escola mas se não for por intermédio da escola nós não vamos chegar nas famílias doentes então esse é o nosso ponto de convergência e que essa questão de ouvir a juventude a gente fez eu falei até para o Mauro não sei se a Leste que é o lugar mais atraente na real real geral pouca gente gosta de vir aqui talvez a gente tivesse que ter feito essa audiência em um auditório de escola em um ginásio sei lá por Deus mas esse processo é importante que ele não vai terminar aqui tá o que que o compromisso da Lesc dessa vez assim ó dessa vez a gente não pode fazer um projetinho de lei ou dois a gente teve vinte e poucas iniciativas pessoal de projeto de lei e sabe o que que eu acho que eu não sei tudo sobre estrutura de arquitetura escolar para segurança eu vou o que que eu vou dar pitaco ou Mário Mota eu não sou engenheira formada eu não estudei para segurança escolar como é que eu vou dizer que tem que ter muro mais alto mais baixo cada um com uma opinião então a gente tem que aproveitar a inteligência de Santa Catarina produzir documentos normas e protocolos certos dentro de cada setor e de cada área for robustecer doutor Marcelo ele tá sangue nos olhos tá vocês não sabem que é esse homem todo dia que ele vem em reunião ele diz assim Paula aqui ó nós temos que dar jeito de fazer com que o Estado robusteça o seu orçamento para dar cumprimento isso aqui porque não tem não tem é humanamente impossível você fazer um bom trabalho de gestão que trate de dores da alma do ser humano se você não tiver gente eu há pouco tempo há alguns anos atrás um pouco antes da Covid quando eu descobri que crianças estavam se cortando com gilete não só de forma aparente mas nas genitálias dentro da boca eu fiquei pensando qual foi oi o que eu perdi qual foi o pedaço que eu não tô sabendo que tá acontecendo agora e de fato assim gente tem muita coisa a se fazer mas a gente tem que botar uma coisa na nossa cabeça todos nós nós não podemos continuar só pregando pra convertido todos que vocês todos vocês que estão aqui e nos acompanharam nessas audiências são pessoas que tem responsabilidade compromisso consciência nível A nós temos que achar um jeito de ir lá para hoje pegar o cara nível CDE o final do alfabeto que não tá entendendo o que que tá acontecendo no entorno dele e tá achando bonito né andar com arma com criança pra cima e pra baixo que eu não sei pra quem isso aí arma é pra polícia eu penso igual entendeu e eu quero dizer pra vocês gente é só pra deixar isso ajustado assim o sentimento da classe do magistério é todo o nosso coração mas eu preciso dizer pra vocês que nesse processo de construção da da CETISP não foi nada confortável pra polícia também eu posso acerver é porque eles são eles eles têm um jeito mais sei lá se é por dever de ofício esse menino eu quase fui lá dar um abraço no senhor coronel comandante capitão nosso capitão que ele tava suando falar em público seja polícia professor não é pra qualquer um né esse homem suava suava porque de fato eles estão indo além dos milhares e inúmeros compromissos que eles já têm sobrecarregadíssimos com mil problemas na carreira deles também pra agora ter que se reinventar e achar uma forma de entregar pra pais pra mães pra sociedade uma impressão de segurança que não é a presença apenas da polícia que vai dar né pra nos trazer algum conforto então eu eu quero só colocar esse ponto de vista pra falar pra vocês que há um sofrimento generalizado e que esse momento é de nós nos olharmos como pais e como mães além de tudo por fim o compromisso da LESC o que vocês vão receber ao final desse trabalho gente é um conjunto de de documentos de leis de regramentos de sugestões factíveis nós não estamos aqui pra construir uma tese de mestrado a gente está convencido que se for um protocolo que não seja execuível não adianta a gente fazer o mais perfeito protocolo de segurança pra uma escola se ele não for execuível e se ele não tiver financiamento se ele não entender que um município de 3 mil habitantes 5 mil habitantes que não mal consegue pagar o funcionário que tem um salário minúsculo que mal consegue pagar o funcionário professor se não tiver um cofinanciamento nunca vai botar um psicólogo lá como saudades por exemplo como cidades que tem um orçamento da mesma forma que as grandes capitais e o estado meu Jesus Cristo nós temos escola que não dá pra usar o banheiro pessoal nós temos escola que chove dentro nós não estamos falando de computador e ar-condicionado nós estamos muito muito aqui disso a gente não pode manter o rol da educação estadual municipal educação pública num ambiente bom e confortável como privilégio pra poucos a escola de bombinhas é a mais linda do mundo e daí a gente não pode oferecer o ensino de qualidade apenas pra poucos então isso por fim o debate da segurança escolar arregaça os nossos problemas mas é importante que vocês saibam que a gente precisa muito de vocês pra exercitar esse diálogo pra chegar nos diferentes pra se reconectar com pessoas que se perderam ao longo do caminho e estão achando que a violência é o melhor lugar pra se defender do que elas próprias estão criando pra si então eu eu termino dizendo pra vocês que esse compromisso é da casa dos 40 agradecendo a vocês mais uma vez vocês encerram a nossa última audiência então quem tiver disposição ainda eu quero convidar pra gente bater uma última foto junto eu quero só fazer sabes que o Araújo eu sou do teu fã clube da esse carteirinha mas só fazer um registro o professor Marcos veio aqui ele se sentiu um pouco desconfortável pelo teu contraponto ao argumento dele mas ele concedeu ele veio até pedir pra falar eu digo essa hora tanta gente então ele concedeu a mim o benefício da fala final mas eu falei pra ele que ia deixar esse registro e disse que tu estarias à disposição pra de repente conversar com ele caso fosse possível e eu quero esse documento que tu produzisse em Florianópolis termino dizendo adeus Mário Mota meu isso aqui é um abençoado né pessoal pra nós é um privilégio ter essa voz esse coração e essa alma conosco agradecendo a todos vocês deixando esse registro de destaque ao presidente Mauro de Nadal que Deus nos abençoe nos ilumine que nos permita desembargador e Marcelo a gente juntos achar o melhor ponto de encontro pra nossa terra pra nossa gente porque não nós não somos assim Santa Catarina não é esse estado que está aí posto e a gente vai superar se Deus permitir e ele vai estar do nosso lado muito obrigada e vamos em frente obrigado Obrigado.